Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villerta, começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais ártica do que a minha, do que a sua. Muito mais, eu nunca fui para o Ártico, cara, o lugar mais perto que eu cheguei do Ártico foi na Polônia e estava um calor do caramba. Verdade, o lugar mais perto do frio que eu cheguei foi em Ushuaia, que é a última cidade lá mais austral, que é mais perto da Antártida. Fui para o Alasca, já fui perto, mas não estava frio também não, eu me decepcionei. No verão? Eu acho que era verão, e fui num cruzeiro, só velho, cara, parecia o filme Cocum, sabe aquele filme Cocum dos velhinhos? Sério, só velho americano e canadense que vai lá para o Alasca. Eu trabalhava nesse cruzeiro. Não é? Eu trabalhava. Por que que os velhos gostam tanto? Não vai jovem, cara? E eu queria copular, entendeu? E aí não tinha como, ainda bem que eu tinha levado umas amigas, tive que ir, foi com a amiga mesmo, né? Né? Que opor, cara. Ô, Paquito, abraço ele. Ó, o Paquito, o pessoal que fala que, ah, eu gosto do friozinho, eu gosto do frio e tal, é mentira, porque essas mesmas pessoas, chega o frio, ela se encapota, coloca um monte de roupa e fica, ah, vou ficar na lareira, vou ficar no... Então eu não gosto de frio, porque ela está no calor, né? É, e tem aquele papinho de a pessoa falar, ah, não, porque eu gosto do frio, que as pessoas ficam mais estilosas. Mentira, mentira. Anda por São Paulo pra você ver. É, a pessoa bota aquela bota ang, aquele... Eu coloco o moletom debaixo da calça jeans. É, aquele gorrinho do Chaves, assim, bota uns casacos pra aparecer no boneco da Michelin. Exato. Não fica mais estiloso, não, você está mentindo. É, mas tudo mudou agora desde que a gente começou a anunciar a Insider aqui, porque ela... É verdade. Ela mandou umas paradas pra gente, eu experimentei um moletom, e aquele moletom pesadaço, segura o calor no corpo, é muito bom. E bonito. E bonito, a gente foi pra Polônia com ele e eu usei-lo, usei-o, usei-lo. É... Eu usei-o. Usei-lo. Usei-lo. Acho que usei-lo. Usei-lo. Usei-lo não, cara. É o seguinte, então vamos falar da Insider antes de falar com o nosso convidado fantástico aí. Olá, Terrax. Já programou a viagem final de ano? Então responde aqui nos comentários pra onde você vai viajar esse ano. Já sabe, Paquito? Osasco de novo? É, Osasco, provavelmente. Porque às vezes eu erro a saída ali na... Mas já sabe? Eu caio em Osasco. Não, é sério, você tem alguma coisa programada? Tenho nada. Nada? Nada, absolutamente nada. Eu tô tentando programar faz tempo com a Fabi me ajudando aqui, mas tá tudo caro, eu vou acabar ficando aqui mesmo. É, acontece. Né? Vamos lá pro Osasco, no calçadão, a gente come um dog prensado. Fechou, então. Nosso convidado de hoje mora longe, deve ser uma viagem e tanto pra chegar aqui, ele vai contar mais sobre isso durante o papo. Como vocês sabem, esse ano eu viajei bastante e quem sempre esteve comigo nessas viagens foi a Insider e a experiência foi ótima, como o Paquito já falou, a gente fez uma viagem junto pra Polônia, infelizmente tive que ir com ele, mas fui pra Israel duas vezes, viajei pra caramba aí, Estados Unidos e tal, e usei vários dias a mesma camiseta e não dei o CC por conta da tecnologia anti-odor. Eu posso comprovar que o Paquito levou só três camisas e a gente ficou seis dias. Ele usou as mesmas três camisas e não ficou com o CC. Não fiquei. Exato. Então, até durante as viagens, mais de 15 horas no avião, eu me senti confortável e cheirosinho. E se precisar lavar, não tem erro, seca rapidinho, pois o tecido é bem leve. Então é isso, Terrac, na sua viagem final de ano, encha a mala de Insider e seja feliz. Feliz em inglês. Happy. Em francês. Felizé. Em espanhol. É... Feliz. Em italiano. É... Felice. Em japonês. É... Tino-son. Indiano. Caralho, aí. Aí você não pegou. Toma aí. Não estava preparado para isso. Então, aproveite o nosso cupom Inteligência12, que dá 12% de desconto em todo o site da Insider. É só acessar pelo link que está na descrição e o QR Code que está na tela. Você aponta o celular e vai direto com o nosso cupom, não é isso, Paquito? Exatamente, aí você não precisa nem se preocupar em lembrar do cupom, porque você escaneando o QR Code ou clicando no link, ele já vai estar diretamente lá, aplicado no seu carrinho, te dando 12% de desconto. Presente. Presente para o Chico. Presente. Para quem não está reconhecendo o Chico, é o ex da Luísa Sonza, não é isso? Isso. Ou não? Chamou uma pessoa errada? É você, o Chico da Luísa. É a época do Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, né? Ela é gaúcha. Ah, então tá. Teve um esquema lá nas antigas que aconteceu. Não é o Chico da Luísa Sonza. Só para vocês saberem, ele vai contar altas histórias aí. Está no ponto as fotos dele aí? Tem umas fotos, umas filmagens muito loucas. E, Chico, é o seguinte, lá no Ártico, pode abrir, lá no Ártico, qual foi a temperatura mais abaixo de zero que você pegou? É que eu consegui registrar, né? Porque eu consegui registrar, porque é muito difícil, dependendo dos lugares que você está, você não consegue encostar em nada. Ah, mas nem tirar... Para nada, é muito difícil. Colocar o pibi para fora, ele cai. Mais ou menos isso. É? É complicado. Nossa. Quanto menos? Tem que abrir o negócio. Menos? 44. Nossa, cara. 44. Olha, cuequinha, camisa. Que massa, cara. Obrigado, obrigado. Só que aqui tem que dar presente também, hein, Chico? Você trouxe presente inútil para mim? Não, não é um presente tão bonito assim, né? Ah, mas é um presente inútil, esse é um presente útil. E aqui eu peço um presente inútil. Eu trouxe um presente inútil, mas ele também é útil. Por quê? Tá? Esse é um pet. O pet, ele é... Eu tenho aqui um cachorrinho. Altamente representativo. Ele ignorou a minha piada, você viu que ele passou batido, né? Eu não entendi. Não, pet, você falou, eu falei do meu. Já foi ídolo do Flamengo também. Ah, também, né? Ah, não, mas é que é pet. Pet. O que tu falou é com P-E-T. É. Olha aqui, ó. Tá. O que que é a história? Isso aí é o seguinte, ele mostra a localização do Polo Norte. Isso aí é... Polo Norte é o fim do mundo, onde tudo acaba, onde não tem horário, onde se tu quiser... Ah, é? O horário, como que é lá? Porque... Não existe. Como não existe, cara? Não existe horário. Aqui, ó. Se você vai lá, você não envelhece. Por isso que eu te trouxe isso. Já tem um baita assunto aqui que as pessoas se interessam muito. Não tinha pensado nisso, porque as... Tá vendo a bandeirinha? As linhas se encontram todas lá, né? Olha a bandeirinha. As linhas se encontram na bandeirinha. Que doideira. Opa, errei aqui. Cada linha é um horário. Olha só, cara. Entendeu? E isso foi a minha última visita ao Polo Norte esse ano, e eu tô te trazendo essa lembrança de lá. Então, onde você mora? Eu moro na Noruega, né? Eu moro a 70 graus ao norte. Que cidade? É a cidade de Alta. Vamos ver se eles acham em foto e o mapinha. Aqui tem uma foto sua, já pode colocar aqui. Onde é essa foto? Olha que foto. Então, cara... Tá, esse aí é eu e o meu filhão, o Atka. Cara, que cachorrão bonito. Eu não tenho filho biológico. Esse é adotado. Mas... Que raça que é? É Husky? Ele é Malamute, do Alasca. Você inventou esse nome agora, né? Essa raça aí não existe, né? Não existe. Como chama? Eu inventei agora. Não, não. Como que é? Ia ser muito louco. Não, ia ser engraçado se eu tivesse inventado. Malamute. Malamute do Alasca. Ele é filhote, tá? Ele é enorme. É filhote. Aí na foto ele tá como filhote? É, ele tinha quatro, cinco meses aí, ele tinha. Agora ele tem cinco anos de idade. Então, eles pensam que é Husky, as pessoas pensam que é Husky. Mas não, o Malamute, ele é da tribo Malamute, dos Inuits indígenas do Alasca. Que o pessoal chama de Esquimó, mas é Inuit, né? Exatamente. E os Inuits lá, os Esquimós, eles, essa tribo em particular, a mãe e o pai vão caçar. Não fica a mãe cuidando dos filhos. Sim. E os filhos são pequenos e eles deixam esses cães pra matar tudo que passar na frente. Eles são... Tudo que passar na frente tem que matar. Cara. Então, os meus cães, cara, eles são assim... Tu chega perto deles, eles botam orelha... Fofinho. Fofinho. Eles amam criança, porque eles foram cerca de dez mil anos, assim... Não sei falar em português, mas breeded... É... Criados, assim... Isso aí. Né? Quando tu dá cria, dá cria, dá cria... Pra fazer uma linhagem... Perfeita pra isso, né? Pra tomar conta das crianças e matar o que não for humano. Então, eles atacam o urso, eles atacam o alce, eles atacam o reino... Eles morrem nessa, né? Atacar o urso ou eles assustam o urso? Não, morre, morre. Mas eles não... Eles são camicazes, eles vão pra cima de tudo. Pra proteger... Cara, ele tem essa carinha, eu não imagino ele ir atacando alguma coisa. Olha que louco. Ele era bebê, mas tu vê agora, ele tem a cara mais bebê ainda. E essa roupa que você tá aí, aguenta legal? Isso é pele de foca. Ah, é? Lá da Groenlândia. Que na Groenlândia e tal, tipo, eu não sou muito de pele e coisa, porque, né, os animais. Claro. Mas, como eu como carne, né, eu comia carne de foca. Lá é a carne... É normal? Normal. Carne de foca. É boa? Boa. É mesmo? Parece com o que, assim? Toda, tipo, carne de baleia, carne de foca, alce, depende do jeito que tu cozinha. Negócio. Tu tem que fazer, por exemplo, na foca, eu comia muito tartar de foca, dependendo do jeito que o bife é feito, entendeu? E aí essas focas são de comida, né? Eles servem lá na Groenlândia e todas as famílias comem e tal. E é tradicional. Aí eles tiram a pele também, aproveitam tudo, né? Já que matou o animal. É. E esse é um casaco lá da Groenlândia. E segura bem o frio. Segura. Essa luva também é uma luva especial? Não, não. É uma luva... É uma luva, vou dizer, intermediária. E, assim, essa luva eu consigo usá-la até, tipo, menos 10, menos 15 graus. Passou disso, ela não serve pra nada. E ela tem sensibilidade pra você usar celular, por exemplo? Ou tem que tirar a luva? Tem que tirar. Nossa. Tem que tirar. Não, pra fazer qualquer coisa tu não consegue. Fecho. E no rosto a parte fica exposta? Não é muito frio, assim? Nariz e tal? Ou você tem que cobrir também, dependendo da temperatura? Cobrir. Se tu ver ali na foto, eu tô usando... Se chama Buff, tá? Isso aqui é um negócio de lã com pelo de possum. Sabe o que é possum? Não. Possum é um gambá, isso aí. Não, cara. O Paquito sabe. É um gambá lá da Nova Zelândia e da Austrália. Depois você me fala como você sabe esse negócio, viu, Paquito? Porque ele tem uma... Ele tira umas informações também, não sei da onde, viu? O Paquito deve estar assistindo o meu canal, rapaz. É, pode ser. Então isso daí você cobre com isso daí? E uma toca... Isso aí é uma baita tecnologia, aí tu bota aqui e daí quando o frio aperta, tu preenche até o nariz e aí tu coloca o goggles, key goggles. Quando fica muito frio, o olho, a bola do olho começa a secar, começa a querer congelar. E aí lacrimeja muito. E aí quando fica lacrimejando, congela a lágrima. Tanto que a minha foto de perfil durante anos, assim, foi eu com uma lágrima congelada, assim. Porque no Polo Norte... Cara, congelar a lágrima é muito louco. Congelou meu olho. Meu olho, assim, ó. Eu tava de guarda de urso polar e daí eu tava muito cansado aquele dia. Eu comecei a fazer assim, comecei a fazer assim. E daí, meu Deus, cara, vou dormir aqui, né? Tem urso, tem gente, tô no meio, tentei abrir o olho e o olho tava completamente colado. E aí eu tive que fazer assim. Não, puxei assim. Nossa, mano. Os dois olhos congelados. Cara, é muito fácil morrer em umas condições dessas, né? Se não tiver com roupa, não tiver preparado. Tem que estar preparado e tem que... não pode entrar em pânico. É. Tipo o surfista de onda grande vai surfar na azaré lá. Tô dando um exemplo, assim. Se tu não tá preparado pra ficar embaixo da água um bom tempo e não se desesperar, né? Tu tem que ficar calmo durante o sacode. No Ártico, quando vem uma tempestade, fica tudo branco. Tu não vê o que é pra cima, o que é pra baixo. Tu não vê nada. E o psicológico bate muito forte. E o cérebro pode ser o seu pior inimigo numa hora dessa, né? Não. De ficar pensando, cara, não vou conseguir voltar, vou morrer aqui. E daí tu fica fazendo tudo errado e alguém morre. É assim, tipo, tu meio que se mata, né? Vocês acharam o lugar onde ele mora? Olha lá. Coloca na tela pra eu ter uma ideia aí. Inclusive porque eu vou visitá-lo, hein? É isso aí? Cara, que louco. Olha isso. Isso é uma cidade. Cara, isso aí é alta. Não sei se é alta, acho que é. É? Me parece ser, mas... Acho que é Tromso, hein? De repente é Tromso. Não conheço esse ângulo de dois. Não, não é. Não é? Porque de um lado e do outro só pode ser Tromso ou outra cidade próxima. Mas tu vai achar. Só coloca Alta, Norway... Mas coloca o mapa depois pra eu ver isso no mapa aí. Coloca no mapa. Ou seja, no Maps ou qualquer mapa. Tu tem na Europa... Tu tem ali França, Espanha, tudo. Aí vai chegando na Escandinávia ali pra cima, né? Aí tem Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Sei. E as três, acaba a Europa. No topo, lá não tem mais nada. Eu moro no topo, no topo, no topo, quando acaba a Europa. Caramba. Acima do círculo polar ártico. Sei. E aí, ó... Deve ser... É, é alta. É alta. É isso aí. É que tem vários ângulos do Bates. Pra mim é só prédio, montanha. É uma montanha? E eu queria ver no mapa depois que vocês acharem... Só que eu não moro na cidade, eu moro pra fora da cidade. Eu moro... Não consigo morar assim, onde tem prédio e coisa. Eu moro onde... Aí dá pra entender bem, tá vendo? Arctic Circle. Sei. O círculo polar ártico ali. Certo. Daí, lá alta, onde tá escrito... A gente tá vendo, Estocolmo, Helsinki, tudo abaixo, bem abaixo desse círculo ártico, né? Isso. Onde estão as capitais... Oslo, e aí você tá perto de... Eu tô lá em cima, lá alta ali, ó. Isso. Cara, é muito pra cima, não é pouco, não. Isso, ali é Lapônia, né? É Lapônia? Lapônia. Já te explico o que é Lapônia e por que é Lapônia. Tá bom. E tá perto da Rússia, né, também? Pertinho da Rússia. Da Finlândia, olha... Duas horas... Da minha casa de motoneve, eu acho que em quatro horas... Eu vou pra Rússia, pelas montanhas, e uma hora e meia, duas, até a Finlândia e Suécia. Pô. Você já fez isso ou ainda não? Ainda não. Vou fazer... É uma coisa legal, hein? Essa temporada. Então, vamos lá. Me explica o que é essa região que você mora e por que você foi pra lá. Primeiro... Você tá com quantos anos? Eu tô com 43. Desde quando que você tá lá? Eu tô lá 12 anos, desde os 31. Nossa. Um, é... O que uma desilusão amorosa não faz, hein, cara? Eu fui lá com a mulher. Eu sei, tô zoando, né? Aquele cara tomou o pé na bunda. Eu vou o mais longe dela possível! O cara vai pro Ártico, né? Parece aquele desenho do pica-pau, que o cara pega um navio, pega um avião, pega não sei o que, e tá a pessoa do lado, assim. E aí, o que aconteceu? Não, aconteceu que, primeiro, eu sempre gostei de gelo e tal. Eu tinha trabalhado lá no Alasca, lá no navio dos velhinhos lá, como bartender. Foi assim que eu saí do Brasil, sem um centavo no bolso, né? Já falava inglês, já queria sair, pedia ajuda de pai e trouxer. Meu pai dava risada. Falei, se vira, vira é tua e tal. E eu fui, assim, trabalhar de barman lá e gostei muito do gelo, do Ártico, achei muito bonito e tal. E eu tava morando na Austrália, conheci minha mulher e conheci umas outras suecas, minha mulher da Suécia. E a gente fez algumas amizades, saiu de lá pra viajar o mundo. Então, a gente guardou um tanto de dinheiro, eu e ela, pra ficar sobrevivendo aí na Ásia. Sério? Em Shell Key. Tipo, sem destino. Sem destino. Queria viajar e só ficava sobrevivendo com 15 dólares por dia, coisa assim, sabe? A gente tinha um budget pra pagar de 15, 10, 15 dólares por dia, lugar pra ficar. E daí pra comer mais um tanto, assim. Conseguiu? Sim, a gente ficou. Pra onde vocês foram primeiro? A gente ficou dois meses na Indonésia. Aí depois a gente foi pra Tailândia, ficou dois meses também, né, por toda a Tailândia, né, você vai contar as ilhas, tudo. Aí depois foi pra Europa e tudo, e acabou no Brasil. Veio pro Brasil, veio pro Brasil, porque eu queria que a minha mulher, nesse tempo que a gente não tava trabalhando, ela aprendesse português, pra se comunicar com os meus pais. Ela falava o quê? Sueco e inglês e finlandês. Essa outra dentro que ela fala, que é dos pais dela. Caramba, é parecido ou é muito diferente? Muito diferente. É? Sueco e finlandês é a mesma coisa que português e japonês. Sei. E aí eu levei ela pro Brasil, não, vamos ficar. Daí a gente pegou, ficou na hora Camboriú, ela ficou estudando português. E foi uma baita experiência, mas daí acabou o dinheiro, cara, a gente se desesperou, cara. Começou o dinheiro a acabar, acabar, acabar. E a gente já tinha as contas pagas pra frente, mas a gente viu que ia ficar sem dinheiro ali, ia ficar preso no Brasil sem ter pra onde ir. E uma amiga veio e falou, ó, eu tô numa ilha aqui no Ártico. E Chico tem trabalho pra ti, tu tem experiência em bar e coisa que os caras tão precisando. E eu sou muito avião, como diz meu pai, eu peguei o telefone e liguei lá, na caruda. Mandei chamar o F&B Manager e tal, já falando inglês assim, eu sou um cara muito confiante. Eu falei, ah, can you call the F&B Manager, blá blá blá. Chamaram o cara, já falei, ó, aqui é Francisco e tal, e quero, né, tô disposto a trabalhar aí. E falei pra ele que já tava na Suécia e que tava a caminho de lá, não tinha passagem e nada. Não, chego aí semana que vem e tal. Ele, ah, então tá, vamos fazer entrevista. Daí eu, pá, agora a gente tem que se virar, né, pra passagem. Daí foi. E, cara, cheguei lá na cidade, assim, e isso que tu tá vendo é alta, tá? Isso é 70 graus ao norte. Svalbard é uma ilha, é aquela ilha que tá na esquerda ali, tá vendo? Aí, ó. Sei, sei. Tenta mostrar no mapa, se tu pegar o Google Maps, mostrar o quanto essa ilha é longe no norte. Ela fica entre a Europa e o Polo Norte. Nossa, velho. Só tem gelo. 60% do território é gelo permanente, que não derrete nunca. E por que o pessoal vai pra lá? Turismo é... Tem turismo, tem pesquisa, tem um monte de coisa. E é muito legal, é muito legal. Só que... Mas te assustou quando você chegou lá? Sim, sim. A gente chegou, daí a minha mulher, o que a gente fez da vida? O que a gente tá fazendo aqui? Ah lá, cadê? Aí, ó. Isso, tá vendo? O Polo Norte é ali no meio. Certo. Svalbard é o vermelho ali, ó. Tá vendo? E ali pra frente... Eu moro ali mais em cima ali, ó. Isso. É onde eu moro agora. Mas eu fiquei nove anos naquela ilha ali no meio. Essa vermelha ali no gelo. Por isso que eu sempre falava, ah, eu sou o Chico que mora no Ártico. Porque eu falava Svalbard, ninguém sabe o que que é. É. E daí eu falava Ártico, porque daí as pessoas inteirão, ah, é lá em algum lugar. E ali é a cidade mais ao norte do mundo. É o Chuaia e Svalbard ao norte. É, mas o Chuaia nem é tão ao sul. Tipo, é a mais ao sul do mundo. É, mas não é tão ao sul. Não, deve ser cinquenta e poucos, sessenta graus estourando ao sul. Isso é setenta e oito ao norte. É muito ao norte. Setenta e oito é no meio da Antártida. Né, pra quem tem uma loção de latitude. Tu entende latitude ou não? Mais ou menos. Noventa é o pontinho lá, né? Noventa é o final da Terra. Então tu vai do zero, que é o Equador, até noventa. Certo. E pro sul tu vai noventa. E é noventa graus porque, quando tem um prato aqui, ó. Se tu cortar que nem uma fatia de pizza, se eu cortar aqui assim, eu vou fazer um ângulo de noventa graus. Se eu cortar um pouquinho mais pra cá, eu tenho um ângulo de oitenta e cinco graus. E isso é os noventa graus da Terra. Ah, isso eu não sabia por que que era noventa. É, porque é isso aí. Entendi. E quando vai chegando no final, quando passa de sessenta e seis graus, se chama círculo polar ártico. Ali é onde começa que tem uma parte do ano que o sol não se põe e tem uma parte do ano que o sol não aparece, passando dessa... O sol da meia-noite é lá, então. Passando sessenta e seis graus. Sabe que lá o vampiro é um problema, né, cara? O quê? Vampiro, né, cara? Pois é. Tem uma noite tão demorada assim, né? Imagina. Tem um filme, né, que fizeram, né? É... Twilight, não sei o quê. Não, vê o nome do filme, que é perto do Ártico lá, que tem uns vampiros que acordam nessa época aí, que tem uma noite muito longa e os caras fazem a festa. Eles só ficam soltos. É, fazem a festa. Mas então, aí você foi pra Svalbard... Trinta dias de noite. Trinta dias de noite, isso. Acho. Ele tá procurando e como se ele soubesse. Você viu na internet, né? Não, eu joguei filme vampiro ártico, então pode dar qualquer resultado. Não, mas é isso aí mesmo. É baseado num quadrinho, uma história em quadrinho e fizeram o filme. Você fica em Svalbard trabalhando lá? Tua mulher também arranja emprego ou não? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar num hotel de barman e ela pegou primeiro de garçonete no hotel, daí ela pegou como recepcionista do hotel. E daí logo, porque ela já tinha formação de turismo internacional. Eu também, sou formado em faculdade e tudo, mas isso não importa lá fora. Eu acho que faculdade, pra mim, eu sou um cara que tem opiniões muito fortes. Eu acho que faculdade não adianta tanto profissionalmente assim. Depende, se o cara é médico, aí eu acho que adianta. Ah, não, mas daí é profissão, aí é uma profissão bem específica. Pra mim também, eu sou publicitário, não adiantou nada. Eu também sou comunicador, que nem tu. A gente tá aqui fazendo um negócio que a gente ainda não aprendeu na faculdade. Nunca ninguém me falou. Cadê seu diploma de publicitário? Exatamente, eu sou relações públicas somado em comunicação, mesma coisa. A maioria que se formou comigo lá tá trabalhando ali de corretor de imóveis, ou trabalha com não sei o que, ninguém na área. Então, tu aprende muito na prática. E a minha mulher, ela já tinha prática, já tinha experiência, e começou a trabalhar como agente de turismo. Em um ano lá, ela já começou como agente de turismo. E eu tava sem dinheiro, tinha vendido minhas câmeras. Quando veio os primeiros salários ali, sobrou um dinheiro de comprar uma câmera. E a minha mulher ficou louca até quanto que eu gastei numa câmera, né? Putz. Porque é caro. E daí eu falei, não, não, cara, eu preciso, é pra minha vida. Não é nem profissão, nada mais. Eu acho que não tinha mais nem o sonho, assim, de trabalhar como filmmaker. Eu trabalhei muito tempo antes. É, você trabalhava como... Já, na época de fita. Sei. Na época de fita. E tava assim meio desiludido, mas eu falei, não, é pra mim mesmo. Eu quero fazer minhas imagens e tal. E aí foi o início do Facebook, essas coisas. Comecei a postar e as pessoas... Mas que câmera você comprou, você lembra, na época? Ah, era uma... Era a Sony, era o quê? Eu comprei uma Canon DX e umas lentes, eu tive umas 70, 200, 2.8, uma 600 pra filmar urso. Sim. E comprei umas 50, 1.2, a abertura, pra pegar a aurora. Então eu já peguei um kit mais ou menos assim. E aí comecei a fazer imagem. E postando lá, me mostrando como se fosse pra minha família. Porque eu queria mostrar pra minha família o que eu tava vivendo. Claro. E começou a viralizar algumas fotos, algumas coisas. Isso no Facebook primeiro começou? Facebook. O que que você começou? Começou postando o quê? Você falou de urso? Você chegou a... Urso, a aurora... Nesse lugar dá pra ver a aurora legal. Pra gente ter uma noção, o primeiro... O primeiro time-lapse que eu fiz de aurora, eu tinha uma câmera horrível. Joada. Uma Samsung, aquelas mais zoada. E eu fazia o... Como é que é? No dedo, o time-lapse. Tchau, uma foto. Menos 30 lá fora, eu assim, ó. Calculando uma vez no tempo. E fazia assim, e daí deu. E eu postei aquele negócio, assim, mostrei pro pessoal e disse... Cara, tu é mágico, que isso e tal. Não tinha a tecnologia que tinha hoje. E... E o pessoal curtiu muito e tal e... Foi meio natural. Assim, eu trabalhando no bar ali, aparecia muita gente que vinha fazer documentário, BBC, não sei o quê. Eu conversava com os caras. Um dia eu mostrei no meu celular minhas imagens pro cara. O cara falou, não sei o que tu tá fazendo aí, brother. Pô, vamos botar isso aí na TV, vamos botar no documentário. E aí foi quando eu abri a minha empresa, pra começar a comercializar isso. E já pulei do bar. Comecei só a fazer isso. Ainda morando lá? Ainda morando lá. Essa foto, por exemplo... É dessa época ou depois? É de lá? Essa foto aí... É... Depois que eu saí de lá. Eu saí de lá no início da pandemia. Quando a pandemia bateu... É mesmo? Eu tinha acabado de comprar uma casa em outro lugar. Eu tava decidido a morar em Lufuta. Que, pra mim... Acho que é o lugar mais... Lindo do mundo. É. Assim... Não tem o melhor clima do mundo. É um dos piores climas do mundo. Mas o lugar é muito lindo. E eu resolvi morar lá. E aí a gente comprou uma casa em 2019. Final de 2019. E daí quando bateu a pandemia ali... A gente se mudou. E eu bati essa foto nesses dias. E... Uma dúvida. Você tem que usar uma exposição mais longa, né? Assim... Deixar a câmera com o obturador aberto... Pra lá ir pegando isso. Ou não. Cara... Dependendo da força da aurora. É. Por exemplo... Sério? Tu é fotógrafo. Tu sabe. Sei, sei. Mas antes de você responder isso... O pessoal fala aqui. Não sei se é verdade. Você já ouviu isso também, né? Paquito. Que visualmente não é tão bonito quanto na foto. É verdade? Isso ou... Você olha e... Cara, é um negócio absurdo. Você já se impressiona. Tem uma verdade gigante nisso. Por quê? O verde, ele... Na foto, ele aparece muito mais forte. Ele realça pra caramba. Isso. Porque é verde e... Rosa. Rosa, né? O rosa. Só que quando a aurora explode, meu amigo... Não tem tirar foto, não tem... Não tem. É apocalipse. É. Grita. O Léo Lins. O Léo Lins, lá na minha casa, falou assim... Pá, Chico, legal a aurora, brother. Legal. Pô, adorei. Né? Viu quatro, cinco dias de aurora. Mas eu não entendo aqueles vídeos que tu gritando e não sei o quê. Não sei o quê. Falei, brother, tu não entende a hora que começa e tal. E nós conversando... Ah, isso antes dele ver? Não. Ele tava vendo a aurora. Não é? Na hora que ele tava vendo a aurora. Oi, espera. Tá. E aí, no meio dele vendo a aurora, não sei o quê. E ele meio assim, cagando. Ah, não é tão legal. Não, ele achou ótimo, achou lindo. Achou lindo. Só que ele não entendeu a minha reação de gritar. Ele tipo, cara, é demais gritar. E a gente tendo essa conversa. Sim. Dali a pouco, cara, a aurora começou a estourar atrás da montanha, assim, ó. Ah. E ele... Ah. Daí eu fiquei olhando pra ele, assim. Agora você entende. Agora você entendeu dele. E foi... Ah. Ele só viu um gosto. Ele viu três segundos de um gosto da explosão. Começou, assim, atrás das... Da montanha, assim, entre a montanha e as nuvens. Ele viu as cores fazendo assim. E ele já começou meio gritando, assim, cara. Sabe? E aí eu olhei pra ele e falei... Porque tem mais longo do que isso? Cara, quando vem em cima... Em cima de ti. Ele viu um orgasmo masculino. Tem um orgasmo feminino múltiplo, então. Isso. Cara. Cara. Ela estoura, assim, rosa, azul, verde, meio branco, assim. Sim. E quando ela explode em cima, parece que é um raio. Sim. É um raio. Cara. Parece que vê o raio, assim, do céu quando... Porra, daquele pior dia que tu vê... Relâmpago, né? Não é o raio. Não sei se é relâmpago ou raio. O brilho. O brilho. O brilho é o relâmpago. Relâmpago. É tipo um relâmpago. Tu vê a eletricidade, assim. Só que ela é mais... Não. Ela é mais lenta que o relâmpago. Mas ela é muito rápida. Ela vai fazendo assim, ó. E ela vai propagando tudo. E daí tu olha, ilumina as coisas. Ilumina a... Com cor? Ilumina com cor o chão, meu amigo. Cara. Então, tu dizer que essa aurora aí é... Não sei o quê. Vai ver uma aurora de verdade. Vai valer. Depois conversa. Mas é sorte também, né? Eu vou ser bem sincero. Eu vejo bastante material aqui do Brasil. Algumas coisas... Né? Eu vejo muita gente falar de aurora. Não conhece. Primeiro não conhece o Ártico. Primeiro não conhece a aurora. Tu não tem o que falar se tu não conhece. Né? Entendeu? Porque tu vê uma aurora forte de verdade... Não tem câmera que vá passar a luz, a emoção... O que tu tá vendo ali. Não tem. Tu pode dizer, ah, minha câmera tem mais isons. Não tem. Veja lá na hora... A olho nu. A olho nu. Talvez eu e com um amigo meu no escuro. A gente não conseguia ver o mar. A gente não conseguia ver as montanhas. A gente sabia onde a gente tava. Só que... Era... A lua... Tava tipo... Lua nova. Lua nova, né? Quando eu tava mais escuro. É. É. Lua nova. E tava meio nublado. Então a gente tava esperando a aurora. Assim, era a primeira vez dele na aurora. Então eu tava dormindo no carro com ele, esperando lá. Tipo, ah, meu amigo, ele quer ver, ele quer ver e tal. E daí eu falei, quando tu vê estrela, tu me acorda. E eu me sei dormir no carro. Que quer dizer que limpou o tempo. Que limpou o tempo, vai dar pra ver o céu. E aí ele me acordou e falou, ó, tem umas estrelas ali. E a gente tava no topo de uma montanha de carro. Que é uma montanha que dá pra subir lá no observatório da aurora em Svalbard. Aí ele falou, ó, tem estrela. Eu falei, ah, cara, vamos ver. Mas eu, tipo, ah, tô aqui pro protocolo. Porque eu acho que não vai rolar, sabe? Já tava tanto tempo lá. Daí eu vi um pouquinho de aurora, assim. Eu falei, olha, cara, tá acontecendo. Ele olhou, meu Deus. E deu uma explosão. E quando deu a explosão, cara, iluminou todas as montanhas. A gente conseguia entender onde é que a gente tava. A gente conseguia ver o mar. A gente conseguia ver as montanhas longe, assim. Porque a aurora iluminou tudo. Ficou o dia, assim, ó. A gente viu tudo, assim. Sem palavras. Olha essa outra foto. Olha, parece que tem uma coluna. Esse dia tava forte, ó. Pode ver que ela tá ali no horizonte. Ela tá overexposed, né? Sei. Como é que se chama em português? Over? É, é super... Sobre... Super exposta. Super exposta. Super exposta. Isso. Outra era... E... Sobre. Sobre ou super? Acho que o... Se for menos, é sub. Não, mas vê o que se usa. Eu acho que é super exposto. Eu uso todos os termos de fotografia. Tudo em inglês. É, acho que é super exposto e sub exposto. O que você tá dizendo é que aquela parte tava tão ativa que fica super exposto. Fica até branco. Isso. Mas o formato é sempre mais ou menos o mesmo? A dança das cores ou não é meio caótico o negócio? É, eu vou te dizer assim, é muito parecido com o mar. Com as ondas do mar. É. Vai pra... Itaco... Como é que é o nome que tem as ondas gigantes no Brasil? É... Aqui? É. Putz, aqui eu não sei. No... No... Itacochiara. Não? Pode ser, mas eu não... Isso. No Rio de Janeiro. Ou... Não sei. Mas ondas gigantes. As ondas gigantes. Só que tu vai pra lá. Amanhã tu vai pra lá. Tu vai chegar lá. O cara tem umas ondas nada a ver. Pequenas, né? É. Mas pô, mas não é aqui o lugar das ondas grandes. Ou tu vai pra Havaí. Vai lá pra pipeline. Tu vai ter onda pequena. Aí tem dia que a onda tá com o vento maral. A onda tá toda errada. Aí tem dia que a onda tá pequena. Tá com o vento terral. Tá batendo legal. Tem dia que tem tubo. Tem dia que fecha. A aurora é igual. A aurora tem dia que ela explode e ela faz tipo uma boca de gás. Quando tu vai ligar o gás e ela não liga direito, faz... É. Daquelas... A aurora faz assim, ó. Pipocada. Começa a pipocar. Tem vezes que a aurora baixa assim e ela fica tão perto. Parece que tá pra encostar e ela vai dar umas chicoteadas assim. Cada dia é uma experiência diferente. Mas por isso que as pessoas falam pra mim... Cara, tu... Como que tu gosta ainda tanto tempo vendo? Que é sempre diferente. Nunca vi igual. Eu nunca vi um dia igual ao outro. Mas, Chico, como eu tô na presença aqui do Paquito, que é um cara que curte umas substâncias meio... Meio psicodélicas. Exato. Um cara como ele, ele vai curtir muito mais essa brisa, não vai não? Meu Deus do céu. Pensa o Paquito, o Paquito que não tá puro lá vendo um negócio desse aí, Paquito. Jesus amado, Paquito. Às vezes não sem a aurora você tá vendo. Não, sem a aurora você já tá... Assim, ó. Primeiro que a pupila... Dilata. Dilata. O que que acontece quando a pupila dilata? Entra mais luz. É. É o que tu precisa, entra a aurora, quanto mais luz tu vê. Então, meu Deus do céu, né? A aurora... E aí era tua casa ou não? Essa do lado? Não, isso aí eu tô fazendo uma trip com a minha mulher e com os cães e a gente tá num camping na fronteira com a Finlândia. Cara, que doideira. Isso é tipo umas seis horas de carro da minha casa. Você falou que tomou um susto quando chegou, muito frio, tudo diferente. E quanto tempo pra se acostumar? A cidade estranha, assim. Era tão pequena a cidade que eu achei que eu ia chegar, as pessoas iam ficar me olhando assim, um forasteiro. Sério? Daí eu cumprimentava as pessoas na rua, assim. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu fazia assim, os caras me olhavam, viravam cara, sabe? Cara. E... Então foi isso o meu choque lá. E não tinha planta? Só gelo e só... E quando eu cheguei não tinha... Não tinha gelo, não tava frio. Tá. Né? E não tinha... Tu via o gelo lá em cima da montanha. Mas não tinha neve no chão, nada. Tava tudo marrom, sem cor, assim. E aí começou a esfriar, começou a cair o sol. Começou a ficar escuro. E daí um dia eu pensei... Meu Deus do céu! O sol não volta mesmo. E a gente começou a perder 40 minutos de luz por dia. Isso é uma coisa que eu não tinha... Não tinha vivido ainda. E aí começou a cair 40 minutos, 40 minutos. Então eu vi ficar à noite 6 da tarde, 5 da tarde, 3 da tarde já tava à noite. 2 da tarde já tava à noite. Aí de repente tava amanhecendo às 11 da manhã e ficando noite às 2 da tarde. De repente ficou tudo preto e sai... Puf! Apagou a luz. 100 dias de escuridão. Mano! Vivi 9 anos assim. Agora eu vivo... 30 dias sem sol. Não. 40 e poucos dias sem sol. Como que o corpo entende essa parada? Como se ajusta o horário de dormir? Isso regula muito ou fica dormindo no ar certo e acorda nosso? Primeiro que a natureza te dá... Tudo que é necessário pro nosso corpo, pra tudo, a natureza nos dá. A gente tem que abrir os olhos e ver. O salmão, ele tem ômega 3. Ele dá... Por exemplo, repõe a nossa vitamina D. Ah, é? Tem... O maior salmão do mundo tá em alta. Onde eu moro. Né? Então a gente come muito salmão. Todo dia. É tipo arroz e feijão lá. Sim. A minha mulher assim... Ah, desculpa, tô fazendo comida e tal. Salmão de novo. Não, não tem problema. A gente come salmão. E tu fala aqui, salmão é comida nobre, né? É, caro pra caramba. Isso. E a gente come salmão o tempo inteiro. Mas é necessário. Pras vitaminas que a gente precisa pro frio. Olha que louco, cara. O lugar onde você precisa tem salmão pra caramba. Exatamente. E a natureza é assim. Onde tu mora, por exemplo, a África, o africano, ele é escuro porque tem um sol. A pele é perfeita pra funcionar com o sami, né? Que são os indígenas de onde a gente mora. Eles são brancos, 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 brancos. Do olho muito claro. E eles são adaptados com o escuro. Entendeu? E por exemplo, o africano é adaptado com o sol. Eles enxergam melhor no escuro do que a gente? Provavelmente. Deve ter alguma coisa, né? É, falaram que os inuites eles conseguem diferenciar não sei quantos tons, né? De branco até não sei o que, de azul, de... Porque eles vivem muito tempo no escuro, né? Então a natureza é perfeita. E eu falo muito isso... E você acostumou então a ficar muito tempo sem ver a luz do sol? É de boa? Eu adoro. Eu adoro. Quando o sol vai embora, nossa, é a melhor época pra mim. Você pode ser então o vampiro. Meu Deus do céu. Será? Cara, por que que eu gosto, tá? Não caiu água aí? Não, eu baixei o copo e soltou um pingo aqui. Cara, eu vou te dizer que quando apaga a luz e fica só escuro, parece que dá um ar de aconchego. Mas é uma noite igual aqui ou é uma noite mais clara pelo fato de estar no ártico, não tem nada a ver? É uma noite e noite mesmo. Igual aqui. Sim, a noite e noite. Tão escura quanto? Sim, a noite tão escura quanto aqui. Não pega nadinha, nem um restinho de sol. Em Svalbard, não. Onde eu moro, não tem sol. Mesmo? Não tem sol, mas durante uma certa parte do dia fica azulado o céu e dá a luz. Ah, isso que eu queria saber. É a noite, mas é um azul. Todo mundo queria saber e eu postei um vídeo, até viralizou agora no Instagram, eu postei falando sobre isso, fiz um time lapse. Das quatro da manhã da minha janela até quatro da tarde, sei lá. E aí nessas doze horas vai mostrando, escuro, 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 escuro. Aí quando chega dez da manhã começa a dar uma clareada, fica só azul, até uma da tarde meio azul e daí uma da tarde preto de novo. Porra. E quanto mais... Vê se acha esse vídeo, Paquito, eu queria ver. É o penúltimo, acho que eu postei. E quanto mais próximo do Natal, mais escuro, né? É, final do ano. É o solstício. Então o solstício, pode ver que aqui o dia é bem mais longo do Natal. É. Né? A gente não para pra pensar, não é ensinado na escola, por quê? É, na Patagônia, em janeiro, eu fui de carro faz um tempinho já, cara, tinha a luz do sol até às onze horas da noite. Sim. O dia era longo pra caramba, imagina, janeiro, tipo, dez e meia da noite ainda tava sol. É esse? É, não. Oi, meu nome é Ártico e eu moro no Chico há doze anos. Os caras... A galera, sabe por que que é? Eu comecei a falar isso, acho que eu me confundi um dia, não sei, no TikTok, sabe? Numa live, assim. E aí caiu na brincadeira... Que você falou, eu sou o Chico, oi, eu sou o Chico. Eu sou o Chico, eu moro no Ártico há tanto tempo, né? Comecei, acho que, a mídia social com nove anos. Ah, eu moro no Ártico há nove anos, dez anos, onze anos. Aí, um dia, a criançada gostou, numa live eu falei alguma coisa e tinha muita gurizada nova no TikTok que me seguia e filhos dos meus amigos e tudo. E eu comecei a fazer a piada com eles, tipo, eu sou o Ártico e eu moro no Chico há tanto tempo. Sou o Ártico e eu moro no Chico. E agora ficou. E agora, ou eu falo, eu sou o Chico, moro no Ártico, ou sou o Ártico, moro no Chico. Entendi. É esse vídeo? Ah lá. Aí, ó, aí, ó. Olha só, olha só. Meio dia, uma da tarde, ó. Pum. Isso agora, dois... E nuvem correndo solta, né? Isso, três dias atrás. Ah, é? Isso agora, antes de eu vir. Sei. Cheguei agora. Pô. Que doideira. Quatro dias, ó. É. Postei quatro dias. Foi quatro dias atrás isso. Agora, no... Pé do Natal, já é bem mais escuro. Então, desse azul é bem mais... Menos claro, né? Menos tempo. Menos tempo. Menos tempo. E é pior pra quem mora lá e não é tão apaixonado por aurora, por escuro, como sou eu, te dá uma esperança que vai vir o sol e daí, pum. E os animais como ficam, cara, nessa época aí que fica mais... Eles não... Eles não... Eu já... Eu... Pensava muito nisso. Eu quebrava a cabeça, ficava pensando como é que vivem os ursos, como é que vivem... Ficava observando meus cães, assim, né? Eles só vivem, né? Eles não têm um porquê. Então, o urso continua vagando no gelo do mar congelado, né? O urso branco vive no mar, ele não vive na terra. O mar congelado, ele caminha no mar congelado. Ah. Então, ele continua no escuro lá caminhando. Não hiberna, não nada. Não muda nada. Filmei até o urso no escuro. E na... Durante a aurora boreal, os animais ficam loucos também ou já estão acostumados? Cara... Pássaro voou. Eu já tentei mostrar para os meus cães a aurora. Eles não... Eles não vêm, cara. A gente tá explodindo, assim. Não tem, não. Acho que eles não... A gente não alcança, né? Pô, tem um vídeo outro dia de uma coruja, cara. Aí eu me filmando. Ah, eu sou o Chico, não sei o quê. A aurora que me passa uma coruja atrás, caçando de noite. Eles... Cagam para... Cagam para a aurora, mas ao mesmo tempo, deve ter alguma coisa magnética ali. Alguma coisa que eles sentem também. Deve... Quando tu for para lá e quando tu ver, tu vai sentir alguma coisa a mais que não é só os teus olhos. Entendi. Tu vai sentir uma energia, entendeu? Que... Cara, eu acho que isso... Isso sim, né? Porque... É magnético. Esse efeito elétrico, magnético, é isso? Exatamente. O sol, né? Cara, eu mandei um recado aqui. Cara... Pra quem? Pra quem? Mandei assim para o cara. Porque eu tô comendo carne. Eu falei, alguém tem fio dental? O Paquete falou, tem, mas eu tô usando aqui. Terei que arrudiar o banheiro para tirar. Mano, você é isso que você queria? Não, não era esse tipo de fio dental. Obrigado, tá bom. Negra, eu trouxe um churrasco ali. Churrascão com um chimichurri aí. Cara, que doido. Mas a chance de ver a aurora boreal em pouco tempo, se vou lá e fico seis dias na região, é difícil ver ou sempre tem? Não, não. E tem época do ano que é mais fácil ou não? Tem sempre, ó. Sempre tem. A aurora, ela tem 1.0, tá? Ela tem 1.0, que é uma certa latitude e uma certa localização. Que se a aurora, se a força da aurora tá zero, nesse lugar vai ter aurora. Tá. Se a força da aurora, por exemplo, na Finlândia, ela precisa tá 1, 2, 3 de força pra chegar na Finlândia, porque a Finlândia é mais pro sul. Entende? Entendi. Quanto mais perto... E não é no 90 graus que você tá falando, é em outro ponto. Onde eu moro é os 90 graus, é o ponto zero da aurora boreal do mundo. Pô, tá brincando. Então, o melhor lugar... Do mundo. Por quê? Isso nos anos 1800, eles queriam descobrir o que era aquela luz no céu. Então, o governo norueguês que é pioneiro, né? Ele descobriu o Polo Norte, descobriu o Polo Sul. Os noruegueses são exploradores por natureza. Os ídolos no Brasil é jogador de futebol, pagodeiro, não sei o quê. Porque na Noruega são exploradores, né? Amundsen, o primeiro cara a chegar ao Polo Sul. Ele ainda é ídolo das crianças. Tu pede pras crianças quem é teu ídolo. Amundsen. Né? E esses caras queriam descobrir o que era a aurora. Então, o governo ajudou eles, tudo. E estudando, eles descobriram o lugar onde tinha mais incidência de aurora. Que era um lugar chamado Alta. E aí lá eles fizeram um observatório da aurora lá. E eles começaram a medir a distância da aurora para a terra. Nossa. Fizeram um observatório na maior montanha aqui. Um observatório na maior montanha aqui. 50 quilômetros dali. E outro lá. Fizeram um triângulo. E aí eles sincronizavam. Isso em 1800 e pouco. Tirando fotos ao mesmo tempo da mesma aurora virado para cima. Então eles podiam ver o ângulo. Ó, ela está aqui desse jeito. Ela está aqui. E eles conseguiram calcular a distância da terra. Olha que tuido, cara. Então, lá... Você está no melhor lugar para ver, então. Não. No meio da cidade tem uma catedral da aurora boreal. De titânio, todo o formato da aurora. Tudo lá é a aurora. Você está no melhor lugar. E qual a melhor época? Ou não tem? Cara... Mais propensa. Eu acho que final de setembro é uma baita época. Só que, por exemplo... Tem a ver com o quê? Tem a ver com o clima? Do céu está livre? Eu levei um grupo, a galera, para ver lá comigo. E eles chegaram, por exemplo, estava rolando a aurora todo dia, até o dia deles chegarem. E fechou o tempo. Quando eles chegaram, veio nuvem. Entendeu? Eles viram a aurora entre as nuvens. E daí no último dia, abriu mais, eles conseguiram ver a aurora. Mas até então, até o dia deles chegarem, estava limpo o tempo. Estava maravilhoso. E aí quando o tempo está limpo... Esquece. Esquece. E agora, janeiro, por exemplo? Tem. Tem, tem. Tipo, se ficar bem frio, lá a temperatura normal de janeiro é menos 15, tá? Então pode... Menos 15 pode estar nublado, pode não estar... Carnaval você vai fazer o quê? Carnaval... Você não vai para lá, hein? Carnaval... Cara, tu pode entrar junto com... Tem um grupo de uma galera. Sério? Que vem, é. Que eu organizo os grupos para ver. Ah, eu sabia. Eu comecei esse ano. Como que o pessoal vai? Vai, vamos fazer propaganda. Se chama No Ártico com Chico. Mas vai lá no seu Instagram e vê essa parada? Isso. Tem o link no meu Instagram. Entra no meu site e daí ir lá. Fechou. A gente coloca aí no chat e a gente coloca para o pessoal ir lá também. Isso, isso. E assim, é tudo... Com tudo incluso. Entendeu? Quantos dias? Já são sete dias com... Passeio de moto neve, pescaria no gelo, caça aurora... Hotel... Churrascão... Churrascão também? Claro. E foca? Churrascão, galdério, rapaz. É mesmo? Música gaúcha. É... Tudo, tudo, tudo. Tipo... Assim, a empresa é do meu amigo, né? Ele é dono dos hotéis, dos restaurantes, tudo lá da cidade. Bem amigo meu, já de anos, assim. E ele me fez uma... Pô, cara, por que não traz a galera e o teu público brasileiro não trazer a galera? E a gente fez um... Eu desenhei uma coisa que eu acho que todo brasileiro... Seria uma experiência legal. Todo brasileiro tem que ver. Entendi. Entendeu? Como se eu fosse mostrar para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. Dá para ir criança também? Claro, claro. No carnaval... A gente foi agora ver o eclipse total do sol, agora. Lá em... Onde? A gente desceu em Recife e foi para... Eu não lembro qual cidade foi. A gente foi numa cidade ver o eclipse junto com o Sérgio Sacana. Cara, meu filho ficou doido. Imagina. A idade dele, seis anos, veio o eclipse, cara. Meu Deus. Eu já vi cometa no Chile, que por acaso eu estava no Chile, que era o melhor local para ver o cometa, porque lá é o melhor céu, né? Sim. E aí eu já fiquei impressionado, que eu imagino ver esse negócio. Foi para o Desarro do Atacama, velho? Foi, foi. Ah, que talou com o sol. É demais. Lá é demais. Eu fui várias vezes já. Pô, mas legal que dá para ir criança também. Então, em fevereiro vai ter uma criançada. Fechou. Que o pessoal que comprou, só levar criança e tal, é de oito anos para cima, né? Porque se... A gente tem seis. Para ir na moto neve não dá com menos de oito, cara. Porque é muito pequeno para... A criança não tem força o suficiente para se segurar e se... Então, na moto neve, por exemplo, um ou outro passeio assim... Entendi. Não dá para fazer. Tá. A maioria... Mas a maioria dá. O que dá para fazer, o que a gente faz com as crianças lá, é pegar a moto neve e a gente coloca um... Cara, se tu trouxer teu filho, eu vou pegar... Eu pego o slufa, que é um trenó. Que legal. E aí ele vai dentro do trenó, mas tem que... Tranquilo. A gente foi também de balão, não podia ir criança, mas o cara abriu receção porque foi um balão especial, foi com proteção e tal. Isso, isso. Tá acostumado. Mas daí vai sentado no trenozinho. Não, relaxa, relaxa. No trenozinho, não na moto. É. Que a moto já é... Pô, legal. Então, o pessoal que estiver interessado, vai lá no Instagram dele e vê toda essa parada. E essa foto aí, de onde é? Isso é a sacada da minha casa em Lofoten. Sua casa? Isso. Esse chão é gelo ou é o que tem? É gelo, é gelo. É neve. Você tem geladeira em casa? Tenho. Pra quê, cara? Que trouxa, né? O cara tem geladeira em casa, velho. Mas como é que eu vou fazer um buraco? É só colocar lá fora as coisas. É porque lá fora fica muito gelado. Ah, tá. Pra congelar, entendeu? Congela. É mesmo? Claro. Então é pra ter uma coisa abaixo da temperatura de fora. Cara, fica mais frio que o congelador, brother. Nossa, cara. Congelador é menos 18. Nossa, é verdade, faz sentido. Quando bate menos 30 é o dobro do congelador. Você quer tomar uma água gelada? É. Você tem que deixar na geladeira, porque se você deixar no freezer vai congelar. Congelar. Se você deixar na sacada dele, congela. Esse passeio aí em fevereiro, cara, pode bater 40 negativo, meu amigo. Putz, eu quero isso. Quero ter uma experiência de... Com toda segurança, tipo, sabe? Que bacana. Que fechadinho, tudo. Olha só. Isso aí é na sacada... Ó, eu mudei de Svalbard, daí pra essa ilha, no Ártico lá, se chama Lufuta. E aí eu comprei a casa dos meus sonhos, que eu queria, não sei o que, toda de vidro. Tem foto dela de... Não. Cara, tudo de vidro, brother. Tu vê a hora de dentro. Mas já tava ou você fez ela assim? Já tava, só que daí eu botei a casa... Dentro da casa era tudo velho. Tudo velho, tudo velho. Vê se você acha a foto da casa pra ver como ela é... Quando o Léo Lins chegou na minha casa, eu tinha acabado a reforma, tava no final da reforma, que eu fiz quase tudo sozinho. É? Fiz adega, academia, arranquei parede, fiz tudo. E da sala tu tá tomando um vinho e vendo a aurora, assim. Meu Deus. O Léo tomou um vinho lá, vendo a aurora da minha casa lá. Porra! Só que agora a minha casa não é mais assim, eu mudei pra outro lugar. Não é essa de vidro mais? Não é essa de vidro mais. Por quê? Mas também tem um janelão, que é uma aurora e tal, tal. Mas não é essa vista aí. Que lindo, cara. Olha só. E é engraçado, tá pegando mais os tons verdes na câmera, porque as outras são mais difíceis de registrar, ou porque tava só verde? Não, não. A aurora fraca é só verde. Ah, o verde é o primeiro que sai? É o primeiro que sai. Depende. Tem dias... Eu vi um dia, uma vez, é que também era forte, que não tinha nada de verde, só tinha rosa. Só rosa. O céu inteiro ficou rosa e começou a fazer uma cobra no céu, assim. Rosa. E na câmera saiu uma tira verde e o rosa. Ah, o verde eu não via na... Chegava no olho. Que louco, cara. E eu filmei com o celular, pra gente ter uma noção da força, né? Celular velho. De equipamento também, precisa de coisa muito ferrada pra captar isso? Pra filmar, no mínimo, uma 7S III com 1.4 de abertura. E o ISO o quê? Usou o ISO 1000? Não, mais, cara. Tá louco. É mesmo? De 5 a 20. Caramba, 5 mil ou 6 mil. Tá. Se tiver lua cheia, daí precisa menos lua. É melhor ter lua cheia ou é melhor ter lua nova? Pra filmagem, é melhor a lua cheia. É mesmo? Eu gosto mais da lua cheia pra tudo, tá? Só que quando tem nuvem na lua cheia, ela ilumina nuvem por trás. Ah, fica mais bonito, né? E daí dá uma poluída no céu pra te ver a aurora. Ah, fica ruim então? Ah, achei que era melhor. Se tiver limpo o tempo, é melhor. Tá. Se tiver um pouco de nuvem, a luz da lua vai bater atrás dessa nuvem. E aí ela vai poluir o céu pra te ver a aurora, né? Melhor cenário mesmo é ter céu limpo, né? É, céu limpo. Exatamente. Por isso que o pessoal caça a aurora, é sair atrás de um buraco. Ah, entendi. Isso é que é caçar a aurora, então. Isso. Quando o pessoal vai atrás do melhor lugar, né? É só achar um buraco na nuvem. Entendi. Estaciona o carro e fica ali observando. Que fora. Tem mais fotos aí. Vai colocando, tá, Paquito. Ô, Paquito, olha essa. Eu sou péssimo com fotos, né, cara? Eu boto só mais vídeo, vídeo, vídeo. Eu tenho... Mas se tiver vídeo, você coloca também, viu, Paquito? Eu tenho umas 5 mil... 50 mil fotos em casa, eu acho. Mas não posto nada. Olha isso, cara. E também na nossa cidade. Então, isso aí é uma coisa muito especial. Eu até fiz um episódio no YouTube sobre isso aí. Isso é um... É uma época bem rara da aurora, que não rola aurora. Por quê? Isso aí é a meia-noite. Então, a meia-noite teria que ser muito escuro. Mas tá chegando abril. E o sol já não baixa tanto. O dia tá longo, 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 longo. É dia até 10 da noite. 11 da noite. Daí perto da meia-noite começa a dar aquela azulada, escurecida. Mas não fica a noite. E aí ficou esse meio pôr do sol à meia-noite. Apareceu a aurora. Tem tudo filmado essa foto. Tem o pôr do sol, tem noite e tem a aurora em cima, cara. E aí depois, assim, o sol... Ele começou a ficar a meio-noite, assim, e voltou o sol. Ah, é? Então, uma hora depois disso já era dia de novo, entendeu? Nossa, que doideira. E eu filmei tudo isso, fiz um episódio contando e o vídeo ficou lindo. A foto não passa muito. Caraca, é fantástico. Aham. E isso é no dia 16 de abril, onde é quase impossível de ver a aurora. Todo mundo vai te falar, se tu me pedir, eu vou dizer, até final de março. É o ideal. Abril, esquece. Mas rola em abril. Tem até sorte. Sorte de pegar a escuridão, porque são poucas horas de escuridão. E tu tem que ter a sorte da aurora passar nessas horas que tem escuridão. Não é ano que vem que vai ter umas explosões solares? Tá tendo? Já tá tendo? Nossa, então vai ser show de bola. Queimando o computador, acabando com a internet, mas pelo menos a gente vendo a aurora... A aurora vai estar show, né? Ciclos são de 11 anos. É? Cada 11 tem esse movimento... Isso, não é... Tipo, são coisas que eu vi, documentário... Eu, particularmente, me baseio no que eu vejo. Tudo. O que você tem percebido? Tem percebido que tá... Tá muito forte. Tá chapando. Tá chapando. Tá muito forte. Todo ano tá assim, cada vez mais forte. E cada vez eu digo, é mais forte que eu já vi na minha vida. Daqui a pouco aparece de novo, eu falo de novo. Meu seguidor, Chico, já falou 60 vezes. Mas é verdade. Eu sinto que foi a mais forte que eu já vi. Então... O Paquito, manda uma pergunta aí que eu vou fazer um xixi aqui e levar essa carne pra lá. Vai lá. Ó, bora lá. A galera perguntou aqui quais são os perigos lá do Ártico. Se você... Não sei, já foi atacado por algum animal? Ou se tem alguma outra coisa por causa do frio? Quais são os perigos lá que você já correu? Cara, eu fui atacado uma vez, uma vez por um urso e me arrancou o cabelo. Por isso que eu sou careca. Ah, tô tirando o par. Não, cara. Não tem perigo, assim. Tipo, o urso polar... Cara, ele tá lá no mar. Ele tem um lugar que ele caça. Tu tem que respeitar, eu acho que não dá pra ficar saindo lá onde o bicho vai caçar e tu vai achar que eles só comem carne, né? Esses animais. Então, eles só comem o que se mexe. Então, não dá pra culpar se o animal vier atrás de ti. Então, tu tem que sempre estar com uma motoneve, preparado e tal. Agora, o maior perigo pra mim é sair no mar gelado, no mar congelado e o mar quebrar. E tu cai na água. Esse é o perigo. É porque tem correnteza, né? E ferrou, né? É, correnteza, vento. O vento faz o gelo do mar rachar. Você já caiu dentro de um... Já. E aí? Desespero? Horrível, cara. Horrível. Eu não caí no mar, eu caí num lago. Congelado. Quebrou. Eu faço piada, posto uns negócios de piada. Eu caindo. Tem um que eu fui... Eu não achei que fosse cair. Mas comecei a gravar, a brincar e caí. E caí. Tem isso no stories? Vamos ver se ele acha aí em algum lugar. Tem, tem no... Tem no TikTok e no Instagram. Roleta Russa Ártica. Roleta Russa Ártica. Eu andando, me filmando. Roleta Russa Ártica. Filmando o pé, assim, andando lá. Começa... Começa a achar. Que desespero. Que desespero. Ah, não, cara. E a minha mulher tava perto. Ela ficou... Mas ela ficou muito puta comigo. Cara, a gente tava caminhando. Ela teve que me levar pra casa. Eu encharcado. Então, mas você cai? Cai. Você cai pra baixo e a corrente a gente te levar? Não, não. Num lago não tem problema. Porque tá parada a água. Isso. Se tu tem alguém pra te ajudar pra sair também. Se for nesse lago aí, ele era água no peito. Tu cai e daí tu sai. Daí ela teve que me levar. Se for profundo, você não consegue sair sozinho também. Não. Daí a gente tem... Eu sempre tenho. No pescoço, é um... Dois pega-mão... Pega-mão, assim, tipo de bike. Sei. E tem um espinho, assim, uma garra de ferro. E aí tu tira, assim... E agarra no gelo. E tu consegue sair. Tá sempre no pescoço. Sempre no pescoço. Mano, olha só. É. Chegou já a usar? Não, mas quando eu caí, eu não tinha, cara. Ah! No dia que você caiu, você tava sem. Tava sem. Se não tivesse sua mulher lá... Não, eu tava... Tava sozinho? Esse dia que eu caí, eu tava com um cara que trabalha... Leva pra mim, o meu funcionário, o alemão. E ele... Foi que a gente tava a cento e poucos quilômetros por hora... Num... No snowmobile. Depois coloca como que é o snowmobile, se é aquele que eu tô imaginando mesmo. Tipo um jet ski de gelo? É, isso. Isso. É uma moto. Que tem um... Atrás, assim, um... Ah, é que tem a lagarta? Ou é que tem o... Como é que se chama? Como é que se chama esse... Tipo de tanque? Em inglês é track. Mas eu não sei em português. É, isso é lagarta mesmo. Dá uma olhada. Lagarta. Deixa eu ver como que é o modelo. Tipo um tanque de guerra. É, uma lagarta. É. E daí na frente tem dois skis. Tô ligado, então, qual que é? Isso. E aí tu vai pra cima, montanha e tal. E... Meu recorde de velocidade é 189. Quilômetros por hora. Num desse. Eu nunca mais esqueço de... Eu passei a minha mulher a 160 por hora, brother. 160 por hora, ela achando que tava abafando. Eu, é... Passei do lado dela, assim. Dois loucos. É. É. O pai dela também. Doidão de velocidade. Finlandês. Ele é finlandês. Eles adoram isso. E aí... Nesse dia, eu e o cara cento e poucos. Não sabia que era um lago na frente. E esse lago bateu o vento. E ele tirou a neve. Ficou só aquele gelo, parecia um espelho. Sim. E aí quando pegou ali, as motos começaram a rodar. Quando eu vi esse espelho, eu consegui baixar de cento e poucos pra, sei lá, 70 por hora. Mas quando tu entra a 70 ainda, é tipo, é suicídio, sabe? A moto começou a rodar, rodar, rodar. Rodar assim ou capotar? Não. Rodar no gelo. Ah, gelando. Sabão. Sabãozão mesmo. Sabãozão. Curling. Sim. Sabe aquele esporte curling? Igual. Tu joga assim, o negócio, bem devagarinho, ele vai deslizando até não sei onde. Tu empurra a moto assim, um bebê empurra a moto, a moto vai. Tu entra a 70 por hora, não sei. Nossa. Cara, a moto fazia assim, ó. E o meu cérebro parecia que explodir. Porque eu não via nada. Eu só via girar assim. E eu fiquei esperando a moto bater num calombo de neve e daí acontece o que acontece com todo mundo. Bate e aí a moto cai em cima, quebra tudo, né? E aí eu me desesperei e eu disse eu vou me salvar. E eu consegui nessa inércia de girando assim, meio que ficar de pé e pular da moto. No que eu pulei da moto, cara, eu botei os dois pés assim no gelo, quebrou o gelo, caí na água. Puta. E a moto continuou girando sem cair na água, continuou girando, meu amigo girando e eu fiquei ali. E daí, cara, quando vem a água assim, daí, nossa, bate adrenalina, tu não sente mais frio, tu não sente nada, né? Por isso que a adrenalina não tá lá pra gente pular de paraquedas. Adrenalina tá lá como algo necessário pra nossa sobrevivência, né? Quando tem um urso polar, tu tá ali caminhando assim, tu dobra a esquina, o urso vai me comer agora, não tem o que fazer. Adrenalina, e aí tu, de alguma maneira... Explosão. Explosão pra te sobreviver. Ali explodiu, cara, tudo assim na minha cabeça, vou sobreviver, sobreviver, sobreviver. Eu consegui sair da água, assim, no peito, assim, ó. Só que eu tava tão longe, o problema não era eu me afogar e ficar dentro da água. O problema é que eu tava a 70 quilômetros da civilização a 25 graus negativos no escuro. Meu Deus. Né, e eu consegui sair da água, dirigir até o que deu, acabou o combustível, pulei na outra moto do meu amigo, a gente continuou. Cara, eu cheguei com os pés, assim, já meio, tudo com gelo dentro da bota, gelo dentro do meu, do meu suit, tudo congelado. Cheguei com hipotermia, cheguei mal, 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 dor. Mas tem um amigo, o que aconteceu? Ele conseguiu pular também? Não, ele ficou girando, girando, girando e não caiu a moto dele. Mas parou uma hora muito longe. Parou, parou muito longe, mas muito longe, muito longe. Quando eu caí, ele tava muito longe. Aí ele foi te buscar com a moto? Ele, não, ele empurrou a moto que nem eu fiz com a minha quando eu consegui sair. Tu empurra a moto devagarinho, assim, tipo, se tu não tiver trava no teu, na tua bota, é muito difícil. E eu não tinha trava. Entendi. Entendeu? Então, o que eu fiz, eu liguei a moto e a moto fica patinando, assim, daí eu dava uns... Ah lá, a moto. Isso. Aí tu dá um gás nela, assim, ela devagarinho, ela vai pegando uma traçãozinha no gelo, tu vai empurrando ela. Até chegar na neve. Aí ela funciona. Entendi. Que desespero. Mas o cara te puxou ou você saiu sozinho da água nessa vez? Eu saí sozinho. Eu saí sozinho da água. Eu saí sozinho, tava sem o negócio e foi horrível, cara. Foi adrenalina mesmo. Se você tivesse com um negocinho no pescoço, ia ser mais fácil. Eu comecei a nadar, eu comecei a bater, 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 bater os pés e... Que nem uma foca. Sei, sei. Sabe? Botei o peito, assim, e consegui sair. Consegui sair. Ainda, geralmente, quebra, quebra, quebra. Ele quebrou um pouquinho ao redor de mim, mas tava bom o gelo. Entendi. Se o gelo tiver mais fino, daí tu vai quebrando, 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 tu vai ter que chegar até na... Entendi. Caramba. Que desespero, velho. Esse foi o mais perto da morte que chegou lá, então. Ah, sim. Esse dia... Com um urso, você nunca passou nenhum perigo. Ah, uma vez que outra, assim, os ursos meio magro te dão umas... Uma desencarada? É, mas tu sabe, tu conhece. O que é? Você abre o braço, você faz... Não, eu já acostumei. Sabe a piada do urso, né? Do cara que vai caçar urso. Tu sabe essa? Não. Sabe essa história ou não? O maior caçador de urso que existia, ele tava cansado de caçar urso no Canadá, ele vai pro... Pro Ártico pra caçar o famoso maior urso branco que existia no mundo, que tinha uma lenda que tava lá. Aí ele procurando, procurando, e nada de... Apareceu o urso. Aí ele vê o urso lá, ele atira, matou. Quando chega perto, o urso levanta e... Aliás, ele chega perto, o urso não tá lá, quando ele vê o urso tá atrás dele, cutuca aqui e fala assim, eu sou o deus dos ursos aqui, eu protejo esse lugar e você quebrou a primeira regra, tentando me matar, eu vou ter que te comer. Aí come o caçador, aí ele fica puto, 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 ele ficou um ano treinando, pega mais equipamento, volta pro mesmo lugar, atrás do urso, acha o urso, atira, fala, agora eu matei. Vai lá, cadê o urso? Tá atrás dele, toca aqui no ombro dele e falou, você conhece as regras, né? Baixa a calça aí que vou te comer de novo. Aí ele fica puto, cara. Ele traz o equipamento dez vezes maior, se equipa, vem com três calças, uma em cima da outra e chega lá e fala, agora eu vou matar esse filho da puta, atira no urso. O urso tá atrás dele e fala assim, amigo, você não vem aqui caçar, né? Vou falar a verdade, você não vem aqui caçar, você não tá vindo caçar aqui não, cara. Tá gostando, Jaguar. E urso então, cara, urso, mas é urso que nem aquele marrom, ele fica grandão, ele levanta também, abre... Não, são duas espécies completamente diferentes. O marrom, ele é o urso da terra e tal, é uma coisa. O branco, ele se chama ursos marítimos. É mesmo? Urso polar. Os hábitos são todos diferentes deles? Não, o habitat. O habitat, é a mesma coisa tu comparar um peixe com uma zebra. É mesmo? É. O urso branco, ele come o quê? Ele come peixe... O urso branco come só sangue, meu amigo. Que? Só sangue, só o que se move. É mesmo? Não come nada de planta, nada, porque eles vivem no mar. Então, se morrer uma... Se uma baleia der mole, eles vão pular na baleia. É mesmo? Qualquer coisa que tenha sangue. Tem vídeo deles pulando em beluga. Aquelas... Sério? É... Daí eles... Agora eles estão começando... Começaram... Eles estão se adaptando à evolução, tá? Eles só comem foca, baleia que morreu, coisa... Só no mar. Eles vivem no mar. Eles não vivem na terra. Ah, não? Por isso se chama ursos marítimos. Poxa! Então, aquilo que a gente vê, às vezes ele tá num iceberg que se descola, naquela placa que se descola, aquilo é... Ele pode se virar, se pular de lá... Cara, quando tu me mandou mensagem até pra vir aqui faz um tempo, eu tava num navio, que por acaso eu trouxe esse pet lá do navio pra ti. Ah tá, isso aqui. Aham. indo pro Polo Norte, quebrando gelo até o Polo Norte, a gente tava num quebra-gelo. E, cara, o que tinha de urso no mar, brother... É o mesmo? Eles nadam de boa, assim, muito tempo e depois vai até um lugar... Não, eles caminham no mar. Como assim caminham no mar? Porque o mar é congelado. Tu não vê que é mar. Tu só vê um branco, mas é mar. Mas eles tão, tipo, nadando numa coisa meio sólida. Não. Como que é? Não é em cima do gelo? Ó. Vamos pegar essa mesa... Não. Pega uma prancha de surf... Tá. E bota numa lagoa. Certo. Essa prancha de surf é onde caminham os ursos. Que é um pedaço gigante de gelo maior que o Brasil. Maior que o Brasil. Muito maior que o Brasil. Isso é a Arctic Ice Cap. Isso é o gelo no mar entre ali... Quando ele mostrou ali do Polo Norte, tem o risquinho do Polo Norte, assim... E tu vê os ao redor... Tudo aquilo ali é gelo que não derrete, cara. Tá sempre ali. No verão fica mais fino. No inverno fica mais grosso. Mas é gelo. Isso é gelo... Sea Ice. Eu não sei em português. Gelo do mar? É. Gelo marítimo. Gelo marítimo. Que doido. E aí os ursos caminham ali como se fosse um campo de futebol, assim... Sim. Tu... Cara, eu andei de moto neve mil vezes. Caminho... Eu só comecei indo para o Polo Norte como guarda de urso polar. Então eu ficava armado aqui controlando, ver se vinha urso e tal, para assustar. No meio do mar. Então embaixo, se tu fizer um buraco ali... É água. Ele tem quilômetros de profundidade. Nossa. Quilômetros. O mar do Ártico. Então é muito interessante. Tu não sente que tu tá no mar. Mas tá se movendo mais ou menos 200, 300 metros por hora. Porra. Isso ninguém me falou. Eu peguei o meu GPS e eu calculei. Bota o GPS sim. Tu vê que tu tá se mexendo. Mas tu não sente. Tu tá ali parado ali. Entendeu? Porra. Pra chegar... Assim, as pessoas que fazem expedições ao Polo Norte, né? Tem as expedições... É... Organizadas lá com os russos e tal. Então eu sempre vou pra lá. Tem um marco lá no... Não. No 000? Aí que eu quero chegar. Como é que tu vai fazer um marco lá no 000 no meio do mar? Ah, num mar, né? Numa prancha de surf que tá andando pra lá e pra cá. Não tem como, né? O mar... Movimenta, né? Tem um marco lá no fundo do mar. Eles botaram um negócio. Sério? Dizem que tem uma bandeira dos Estados Unidos e da Rússia lá embaixo, lá no mar. Mas é no mar. Cara. Lá em cima, o Polo Norte é aqui. Tu bota a bandeira. Tira umas fotos e daqui a pouco o Polo Norte não é, mas é o Polo Norte. Entendi. Entendeu? Olha só. Então pra chegar no Polo Norte, as pessoas fazem expedições. Eu já fui em várias ações de resgate, pegar pessoas que perderam um pedaço da face, tudo congelado e tal, já vai lá resgatar. E essas pessoas, elas não podem dormir no caminho do Polo Norte. São vários dias. Elas podem dormir três horas no máximo. Porque se tu dorme, tu acorda tão longe, mais longe do que... Tudo que tu fez não valeu de nada. Sim. Então tu tem que continuar, continuar esquiando, 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 pra chegar no fim da Terra. Meu! Que doideira! É um mundo totalmente... É um mundo muito louco. Estranho. E você se sente bem lá. Sim. É que o Polo Norte, né, não é uma coisa assim... É uma mega... A Antártida já é... Já tem terra lá mesmo. Já tem terra. É diferente. É uma mega operação pra ir pro Polo Norte. É uma operação milionária. É? Eu diria bilionária porque o cara que é dono dessas operações é um bilionário. E aí, pra te chegar lá, não é bem assim, cara. Não é bem assim. E aí os caras fazem barracas, tudo tem época certa, tem uma preparação muito grande. É uma coisa muito grande. E aí quando eu vou pra Antártida, eu chego lá, os mesmos caras. Daí eu conheço... Cara... É o pessoal que curte as mesmas paradas. 2014, minha primeira vez na Antártida. 2015. Eu cheguei na Antártida, eu cheguei na barraca assim, tipo... Acampamento base do Polo Sul. Pá, vou conhecer aqui, abri assim, escutei. Chico! Os caras lá... É, é... Eu conheço todo mundo lá, né? E qual a diferença que você viu da Antártida pro Polo Norte lá? É, o Polo Norte é o mar, né? A Antártida é terra. Terra mesmo. É muito mais frio a Antártida, não dá pra comparar. É? Não, não dá pra comparar. Ô, Paquito, pergunta pra ele dos pinguins lá do Polo Norte, lá, como que é. Ah, é. Pergunta pra ele. Pinguim, né, do Polo Norte, é. Pergunta pra ele. Não, tá sabendo legal. Não, tu viu aquela do Igor? Eu postei até. Não. O que que ele perguntou? Não, comecei, foi lá no Flow lá, daí o Igor... Ô, cara, nós vem aqui, o que que tem lá no Polo Norte, lá, não sei o que é mais do que pinguim, não sei o que. Quando ele falou isso, ele falou... Não foi o Monarque, foi ele que falou isso. Não, não foi o Monarque, foi ele e o Monarque não tava mais lá. Ele falou assim, tipo... Com a certeza. Com a certeza, assim, sem brincadeira, sem nada. Isso foi a primeira palavra minha na entrevista. Daí eu peguei esse... O cara nem me conhecia, bro, nem conhecia. Cheguei, eu dei pra ele, pra começar a conversa, nem pinguim tem lá, bro. Não tem pinguim, é só na Antártida. É, o pessoal confunde essa parada. É. Eu queria que eu... Eu pensei que o paquete ia cair nessa. Eu queria que ia cair, né? Logo eu, que sou a personificação da sabedoria. Exato, exato. E lá no... Pô, eu não cheguei aí à Antártida, mas no caminho, lá na Patagônia, tem pinguim pra caramba, né? Tem umas pinguineiras... E é um cheiro muito forte, né, cara? Os pinguins são fedidos, né, cara? Tu sabe que eu tô saindo daqui, eu tô indo pra lá, né? Sério? Claro. Tá indo pra onde? Eu tô só aqui agora, porque eu tô a caminho da Antártida, da Patagônia e da Antártida. Mas como você vai? Você vai de avião? Qual que é o... Como vai ser o esquema de agora? Não, agora eu vou começar a caminhar. Não, tô brincando. Não, não. Chego lá daqui três anos. Eu vou... Vou de avião, claro. Vou pra Santiago, Santiago, Punta Arenas, que é perto do Chuaia lá, a segunda cidade mais ao sul do mundo. E de lá que sai? De lá vai pra acampamento base do Polo Sul, cinco horas e meia, seis horas de voo. Ah, vai de avião? Não de barco? Não de navio? Não, 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 não. A gente vai pro meio da geleira, não tem vida lá. Todas as pessoas que falam, ah, eu fui pra Antártida, vai com navio. É, que é só na beiradinha lá. Beiradinha, entendeu? Tipo, 60 e poucos graus, 62 graus. Coloca lá pra gente agora, por favor, a Antártida, pro pessoal entender. Olha o tamanho do gelo, ó, o branco, ó. É. Isso aí é muito maior que o Brasil, lá no... E é uma prancha de surf, boiando. Boiando, se mexendo. É, eu tenho uns vídeos muito loucos, eu vou te mandar depois. Tipo, tá vendo esse círculo ali, aquele X ali? Sei. Eu tenho com a galera, assim, a gente deu as mãos e a gente fez um círculo, assim, passando por todas as... os horários. Sei. Aí tu passa pelo horário do Brasil, dos Estados Unidos, não sei o que, caminhando assim. Saca? É um lugar bem especial. E no sul, a mesma coisa. Só que no sul... O que você vai ficar com o tempo lá? Na Antártida, se der tudo certo, três ou quatro dias. Olha lá, onde você vai ficar mais ou menos, já sabe? Já. Pois é, eu teria que levantar pra ter a ponta ali. Tá vendo o centro ali, ó? Sei. Ó, ali é o centro South Pole, tá? Vai um pouquinho mais pra esquerda. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho... Isso, ali, Ellesworth Land. Sei. Um pouquinho mais pro centro, isso. É ali que termina as montanhas gigantes dos Andes. Ah, é? O que ninguém te fala é que os Andes começam lá no norte da América do Sul, lá na América Central, e eles vão por toda a América do Sul. Serpentiano, aí vai por baixo do mar. Passa por baixo da água. Nossa, não sabia disso. E termina aí? Bota o World Map ali pra nós... O Google Maps? O World Map, não, o Mapa Mundi. Tá. O Mapa Mundi mostra bem embaixo do mar. Quando acaba os Andes, ele vai pra baixo do mar, e aí tu vê um chicote assim, no mapa já mostra embaixo da água, que é o Drake Passage. Passagem de Drake? Estreito de Drake. Estreito de Drake. E aí eles falam, ah, porque aqui o mar é muito louco e tal. Por quê? É que nem Nazaré, né? O que acontece em Nazaré, as ondas lá? Bate embaixo e levanta. Tem um cânion lá na Nazaré, né? Daí vem a onda, aí de repente fica raso. E aí faz um... Lá tem umas montanhas gigantes embaixo da água. Tá passando corrente, imagina? É. Tu imagina? E aí, quando sai do mar essas montanhas, ela vira um negócio que vira Península Antártica, que é onde vão os navios. Aí a Península ali, ó. Tá vendo o Drake ali? Ó a montanha ali, ó. Faz ali a direita, faz a curva, e ela vai saindo ali, Ilha do Rei Jorge é a primeira, e daí começa com a Península Antártica. E ela vai acabar lá pra onde eu vou daqui uns dias. Sim. Lá no meio do gelo. É por isso, então, que aí é o Tamar zoado aí, né? A gente atravessa isso daí. Eu atravessei de balsa isso daí. Tu atravessou mesmo? Eu nunca. É. Isso aí, a galera fica mal, né? É. Não, não. A Terra do Fogo tá lá pra cima ou tá pra baixo? Onde tá a Terra do Fogo? Cabo Horn ali, ó. Onde tá ali. Ah, então eu não atravessei, não. Eu atravessei do continente pra Ilha do Fogo, que já é também agitado. Ah, sim. Sim. Aí é pior, então. Aí embaixo. Não. Cara, isso aí a galera... Vai ter comentário, pessoal escrevendo tudo. Quem fez isso, não esquece. Porque agita pra caramba. É onda gigante. É muito, muito agitado. Pode ter dias que tá mais tranquilo, mas o normal é... Aquele... Um perigo. Aquele King Crab lá, sabe? Que tem na pesca mais perigosa do mundo e tal, tem lá pro Arte também, ó, só pra ir pra baixo. Porque aí eu comi... Eles chamam de... Cara, quem me segue no Instagram vê stories, eu pegando salmão com a mão, pegando King Crab, aí meus amigos vão lá, pá, King Crab. Fiz vários vídeos, fiz até uma paródia do... Coloca aí pra gente depois aí. Eu fiz uma paródia, o único reels que eu postei do King Crab foi uma paródia do... Centodia, né, que eles chamam lá em... Como é que é o programa aqui da Discovery? Qual? O... Pesca Mortal. Pesca Mortal. É o programa mais assistido do mundo e tal. É mesmo? É. E aí eu botei o áudio do Pesca Mortal e eu fiz um drama, porque não tem drama nenhum, é perto da minha casa, já eu e nós camaradas com um barquinho. Como se fosse a coisa mais perigosa do mundo. Isso, e aí eu fiz um drama, tipo, toma aqui e tal. Aí, ó, olha o tamanho. Cara, olha isso. Isso aí é carne nobre. Nossa, é demais. Cara, é muito bom isso, é muito bom. Não, se tu for pra lá, tu vai comer, né? Pô, eu comi na Argentina, cara. Cara, como era bom. Centodia, que ele chamou lá. King Crab, daí tu vê, vem só... Olha o tamanho do bicho. Vem uma perninha. Perninha já alimenta um moleque, já. Só que lá tem cota de quantos tu pode pegar e tal. Ah, sim, né? Porque assim não. Mas... Então tem pra lá também. Sim. Meu amigo tem... É que eu faço essas coisas... Não é que eu sou aventureiro agora onde eu moro? Eu ia chegar lá um raul, não sei nada. Mas esse meu amigo nasceu lá. Há 10 anos ele quer me levar a morar lá. E eu sempre ia pra lá visitar e tal. E me apaixonei pelo lugar. Falei, ah, comprei uma casa, mudei pra lá. E tô feliz lá. E aí ele tem tudo. Ele tem barco, não sei o que. Ele adora fazer isso. Ele me liga, vamos pegar um King Crab. Vamos lá. Porra, isso eu quero comer lá quando for. O bunker que você foi em Svalbard. 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 Como que é o esquema lá? Tem foto, alguma coisa aí, Paquito? Do bunker? Tem, tem. Eu postei vídeo. É, como você conseguiu entrar nisso? Você entrou lá no bunker. Eu entrei junto com a Netflix, né, pra fazer uma série lá. Daí eu entrei junto com o pessoal da BBC e depois eu entrei com o Fantástico, com a Sônia Bridge e com o Paulo Zero e tal, fazendo uma reportagem sobre o Banco de Sementes, que é, pra quem não sabe, o Banco de Sementes de Svalbard, eles pegam sementes do mundo inteiro e eles colocam dentro de uma montanha e essa montanha tá o ano inteiro a menos 18 graus e eles fizeram umas... um cofre lá com montanha. Tem uma guerra nuclear, aquilo lá resiste. Existe. Tem de todo mundo as montanhas, as sementes. E aí eu cheguei lá, vi do Brasil e tal, tá escrito em Bapa e tal, entrei lá dentro, encostei tudo e eles me falaram, ó, é um dos seis lugares... Cara, é muito 007 isso, né, cara? É um dos seis lugares mais bem protegidos da Terra. Imagino, né, tem que ser uma proteção pra... o que deve ter de perigo de ataque terrorista aí, né, e você entra aí, quantos andares pra baixo? Cara, não é pra baixo, é reto. Ah, reto, né, porque tem a montanha... Isso aí é a entrada de um túnel. Entendi. E daí tu vai andando no túnel longe, 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 longe dentro da montanha, aí tem um um bunker mais pra esquerda, um reto e um pro lado, mas eles já abriram vários outros. E aí tem uma porta, e a porta é bem icônica, bem icônica, que eles falam que é a porta de salvar a humanidade, não sei o quê. Essa e a outra lá dentro, lá dentro é toda congelada. Ela é toda branca, assim, congelada. Tu abre, dela toda fechada, tipo uns cadjazos, negócio, aí abre várias portas. Aí tu chega nas sementes. E eu filmei lá pro TikTok, filmei com o celular velho, assim, coisa... Não, claro, eu pedi, né, pra eles, porque eu tava trabalhando pro documentário, que eu sou produtor, né, então eu tava lá trabalhando e tal. Aí eu falei, ó, pessoal, posso filmar aí pra eu ter com o celular? Ah, não, não, não tem problema. Aí eu fui lá e filmei os negócios e deixei guardado. Nunca usei. Quando eu comecei a fazer mídia social, eu falei, cara... Tem aquilo lá? Que isso aí vale ouro e tal, tá, daí fui lá, editei, postei, nossa, galera... Qual que é o documentário, você lembra o nome, na Netflix? Na Netflix, se chama The Traffickers. The Traffickers. Isso, eles falam... Essa série fala sobre tráfico de órgãos, um monte de coisa, e daí tem esse episódio que é sobre sementes. E os caras ficaram putos com o pessoal da Netflix, que não saia de lá mais. Ah, os caras... Filma pra caramba. É, são os ingleses lá, muito sem noção. Ah, vão fazer mais uma filmagem. Tinha horário marcado. Horário marcado, os caras sem noção, tem vários sem noção. É. E no final eu tenho que dar o puxão de orelha e tal. Tá mal pra você, né? Ah, cara, quando eu fui com a Sonia Bridge lá, cara, sabe que pessoa inteligente, tipo, classe, uma mulher... É outro... Ela e o Paulo, o marido dela, eles são, assim, de outro planeta. Chegaram lá, começou a conversar com a mulher lá, com a ministra da Cultura norueguesa lá, nossa, a mulher adorou a Sônia, a Sônia adorou a mulher, tipo, saiu de lá tudo sorriso. Eu, cara, pá, que bom. Porque a última vez que eu tinha ido lá foi horrível. Ficaram com uma má impressão. Sim, horrível, horrível. Então, temos pessoas muito boas representando o Brasil lá fora. Que bom. Mais perguntas aí, Paquito? Ó, a galera perguntou aqui se você já viu a aurora austral e qual que é a diferença dela pra boreal. Boa pergunta, boa pergunta. É... Aurora austral, boreal e a... Não, só tem duas. Setentrional, a equatorial... Tem a do... O que que... A boreal significa norte, né? E austral, sul. Por isso que é australis. Austrália. Austrália. É, sul, né? Eu nem sabia que tinha a aurora ao sul. Deve ser muito difícil, né? Não, é igual. Mesma aurora idêntica que tem lá, tem aqui embaixo. O que que acontece? Como ela acontece na Antártida, vai ter um monte daqueles chatos de internet. Cara, como tem gurizada chata que passa o dia inteiro no computador. Tem, a gente não sabe disso não, né, Paquito? Que passa o dia inteiro no computador e nunca viu nada, tá? É, mas sabe de tudo, né? Sabe de tudo. Sabe de tudo. Nunca saiu de casa, mas sabe de tudo. Pesquisou no Google, não sei aonde, viu não sei o que do TikTok de alguém. O que acontece é o seguinte. A aurora australis acontece na Antártida. No meio do gelo, onde ninguém tá lá no escuro. Existe um settlement, que é tipo uma cidade na Antártida, que não é muito falado, que se chama McMurdo. Até o Leolins me deu um livro e tal, o negócio de McMurdo. Você vai lá no McDonald's e você pede isso daí. Eu acho que eu não miro. McMurdo. E essa cidade é, eu tenho alguns amigos que trabalham lá, tá? É mais pesquisa que tem lá. Mais pesquisa. Tá. Não quero entrar nesse assunto, o que que tem lá, porque na minha cabeça tem várias coisas que tem, eu acho que tem lá, mas não quero falar. Olha só, rapaz. Teorias da conspiração, você acha que tem mais coisa lá, escondida? Não, eu acho que é dinheiro, né? Os caras ficam tirando dinheiro lá, tirando minério e coisa, não falam pra ninguém. Mas, tudo certo. E isso é a verdade, né? O pessoal vê a aurora lá. Direto, meus amigos, mandando foto e coisa, filmagem. A aurora austral, igual a boreal que eu vejo. Certas áreas da Antártida inalcançáveis, rola a aurora austral. E é no inverno, né? Ninguém tá lá no inverno. Eu tô indo agora porque é verão, menos 20, 30. É, por isso que tem poucas imagens, então, da aurora austral. Claro. E aí, quando ela explode muito, quando vai muito, quando a aurora boreal aparece lá, o que? Que apareceu uns tempos atrás na Inglaterra, na Irlanda. Desceu o tempo assim, é. Quando desce a outra, dá pra ver em algumas ilhas da Nova Zelândia, da, como é que se chama? Ali na Austrália, ali a ilha embaixo. Tasmânia. E, pois é, dá pra ver de lá. E eu conheço amigos, eu já fui pra Tasmânia, já fui pra todos os lugares. E eu conversei com pessoas que viram de lá. Mas você só vai pra lugar maluco também, né? Lugar show de bola, né? Tasmânia, ninguém conheço. Você é o primeiro cara que eu acho que vai pra Tasmânia. Sério? Sério? Você conhece alguém que foi pra Tasmânia? Fora o demônio? Então, eu só conheço o demônio mesmo. Não, vai ter uma galera aí, cara, escrevendo. Pô, eu queria muito ir pra essas paradas. Uma brasileirada pra pra lá. É, brasileiro tem pra tudo quanto é lugar, né? Sim, tem bastante brasileiro viajando na Tasmânia. Qual outro lugar legal que você foi de viagem, assim? Diferente? Atacama você já foi ou vai ainda? Já fui várias vezes, umas 5, 6 vezes pra Atacama já. Legal lá, cara. Eu trabalhava lá todo ano. Ah, é demais. Torres del Paine você já foi? Não, Torres del Paine eu não fui, tô bem louco pra ir. É Paine ou Paine? Acho que eles falam Torres del Paine. Torres del Paine, que é pão, né? Parece pãozinho. Ah, é por isso? Eu não sabia. Eu acabei de inventar agora. Imagina, você assim, ah, eu sei, é verdade. Mas pergunta aí, de repente é isso mesmo. Mas eu passei muita segurança, né, cara? Torres del Paine? Agora que eu tô ouvindo o Renato Russo, tá aí, olha só. O Renato Russo. Ricardinho Russo. E, pô, você vai pirar. Ah, lá tem glacial, tem rio, tem natureza pra caramba, tem uma estrelha muito louca. É, parece muito lá com a Noruega, com alguns lugares da Antártida também, aí eu vi. E lá mesmo, lá no norte, você já foi em Mósulo, Helsinki, essas coisas? Você circulou por lá já? Tudo. Tudo. Eu moro lá, ih. Mas é fácil. Eu fui de carro já. É de carro, tá? Cara, eu vou de carro elétrico do norte até o final da Noruega, tudo, até... Tá cheio lá de poço de recarga? Agora é... Ainda mais... É que lá... O povo é de lá, né? Não, é que lá é... O carro mais vendido de 2018 na Noruega é o Tesla. 2019... O carro mais popular. Popular. O carro mais vendido é o carro mais popular. Claro. Né? O carro que mais vende. É. 2018, Tesla. 2019, Tesla. 2020, Tesla. 2021, Tesla. 2022, Tesla. 2023, Tesla. Nossa. Todo mundo tem carro elétrico, cara. Agora tem Volvo, Hyundai, Volkswagen. O Palio de lá é um Tesla. Todo mundo tem. Costa. Mais ou menos. Cara. Mas é... O poder aquisitivo lá, então, é alto? É alto, mas é... É todo mundo igual. Não vê um cara ricão aqui no Brasil. A diferença não é... Isso é bom pra caramba, né? No Brasil, tu vê um cara ricão, alguém não sei quem, não sei o que, ou as pobres. Lá é tudo muito igual. Então, tipo, se eu posso ter uma viagem internacional, ir pra um hotel cinco estrelas, meu vizinho pode. Entendi. Se eu posso fazer não sei o que, o outro pode. Isso é ideal, né, cara? Muito legal. Isso é legal. E de violência, então, não tem? Zero. Assalto? Nada? Não. A minha casa fica aberta lá. É? Eu já várias vezes entrei no negócio e os caras... Não, eu não acredito, eu não acredito. Eu falei, então tá. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu mostro o meu estúdio. Tá tudo aberto aqui. Tô indo viajar esse final de semana. Quem quiser vir roubar aí, vem. Sério? Cara, mesmo quando você viaja, você deixa aberto. É. Depende, depende. Às vezes a casa, a gente fecha. Mas a garagem, tem todos os brinquedos, tu não tem chave, né, cara? Não tem. Você levantou drone já na Aurora Boreal ou nem adianta? Não adianta. Não adianta. Preciso levantar uma Sony, uma câmera boa. Acho que a lente não... Não, não pega. Não pega, né? Não pega. Só tem que ser um dia muito explosão da Aurora e daí tu vai... É. O negócio tá em cima de ti aqui. Não adianta. Não, não. Olhe ou pega a câmera. Peraí, peraí. O Paquito tá perguntando o negócio. O que foi, Paquito? Se já transou no Ártico olhando a Aurora Boreal e se é diferente. É isso, Paquito? Boa, boa. É isso, é isso. Tu sabe que... Brochar na Aurora Boreal. Brochar na... Não. Já pensou? Eu brochei na Aurora Boreal. Tu sabe que os chineses vão pra lá pra fazer isso. Por quê? Porque eles acreditam que se eles fizerem... Eles falam Magic Babies. Ah. É. Se eles engravidarem a mulher embaixo da Aurora, quando a Aurora tá acontecendo e tal, as crianças vão nascer de um jeito especial e tal e tal. Cara! E aí eles vão pra lá e ó... Que nem louco. Olha a Aurora! Pra lá. Vou usar essa desculpa aí, viu? Cara, é... Vai ser... Vamos meter uma... Não, eu quero... Eu quero meter um boneco ano que vem e já tem a desculpa perfeita aí. É. Tu tem um? É. Tem um. Quer mais um? Isso. Então vai meter embaixo da Aurora. Filho da Aurora Boreal, hein? Mete um... Nasce um olho verde e um olho violeta, né? Não, mas a criança nasce com... Cara, eles acreditam numa parada muito louca. Cara! Já não lembro mais qual é a explicação, mas é isso. Mas tem uma coisa meio mística na parada. Mística, é. Os chineses... Se não me engano, Taiwan. Você falou dos Inuits. Eles moram na sua região ou é mais pra outro lugar? Tem o pessoal original? O pessoal original são os Inuits lá do Alasca, lá daquela região. Ah, tá. Da minha região tem outros. O que que é? Sami. Sami? Sami. E a cidade que eu moro é completamente Sami. Ah, é? Sami... Mas são parecidos com Inuits visualmente ou não? Não. Não, não, não. Os Inuits são mais escuros. Escuros. Lá eles são loiro, 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 loiro. Ah, é? Eles são indígenas, né? Mas indígenas de olho azul e cabelo loiro. Cara, são altos, baixos. A mulherada, né? Bonita. Indígena lá é muito gata, velho. Nossa. Ah, aquela cantora lá, como chama? Eu tenho... A Bjorque. Bjorque é de qual região? Não é dessa região? Ah, não sei. Não sei. Mas você vai falar o quê? Eu escuto muito, muito. Eu tenho uns amigos, Sami, que trabalham com o Renan. Tute, vê se você acha a foto da Bjorque aí. Dá um dia lá, por favor. Bjorque? É. Ah, o nome parece é de lá. Não, você vai ver a foto, você vai lembrar quem é. E aí os caras são namorador, né? Os caras, tipo, pá, peguei, pá, mulher em mulher em mulher. E, cara, as mulheres Sami, indígena lá, cara, tudo bonita, Brás. Tudo bonita. E as comunidades são pequenas aqui e tal. E os meus amigos indígenas lá são pegador demais. Porra. Da mulherada, eu digo, elas não tem pra quem dar bola, tem que dar bola pra vocês. É, exatamente, né? Seus errados, faz a festa aí, né? É. Olha lá. Conhece ela? De onde ela é, Tute? Exótica? Bjork? Ela canta o quê? Axé? Não. Você achou aí? Ela tá brincando. Que exótica, cara. Ela é islandesa. Islandesa de Reykjavik. Ah, tá. Mas ela... Viking. Os islandeses são de... Assim, a Noruega, pensa no Brasil. O Brasil, a gente tem os colonizadores. Portugueses. Portugueses. Portugueses, italianos. Holandeses. Daí tem o pessoal que é... Tudo, né? De holandês, Angola. Tem tudo. Lá, tem os vikings. E tem o Sami. A maioria é descendente de viking. Né? Então, cidades vikings. Cultura viking. Os caras não ficam primeiro na rua. Não viking. Tá. Não fala obrigado, viking. É, bim, pã. Aí tu vai pro lado onde eu moro agora, que eu me mudei. Cara, eu morava num... Fiquei três anos num lugar viking. E agora eu tô morando num lugar indígena. É outra vida. Os caras ficam primeiro na rua, gente fina. É outra vibe. Pô, que legal. Muito... E eu aprendendo, né? Com isso. Eu não sabia, né? Como é que funcionava. Então, a cultura lá dos indígenas, eles curtem o movimento, cara. Eles curtem... Eles não bebem, tá? Não? Não bebem. Não. Assim, eu gosto de tomar um negocinho aqui outro, fazer umas festas, mas não é de beber muito. Mas o que eles gostam? Eles gostam de fazer a fogueira deles dentro do lavo, que é essa cabaninha assim, indígena. E eles ficam ali na vibe, no frio, e cada vez que eu vou, eu entendo por que que os caras estão lá. Não tem vida melhor. Despreocupado, conexão com a natureza, neve, aurora. Eles não gostam da aurora também, né? É. Cultura deles é que eles vão virar pedra se eles olharem pra aurora. A mãe, a bisavó falou pra avó, que falou pra... chegou na mãe, chegou pro cara, não desafia a aurora, não olha pra aurora. E eles não olham, eles não olham. Caramba. Eles têm respeito pela aurora. Que louco. Ô, Paquito. E aí? Ó, o pessoal perguntou se você já teve alguma experiência sobrenatural ou extraterrestre. Ah, é? Você já viu umas paradas lá? Puro, né? Que a gente tá perguntando. Todo mundo pergunta desses negócios extraterrestres, caramba. Quando tu olha bastante pro céu, tu vê coisa diferente, né? Eu vejo muito satélite, tem muito satélite passando o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro. Mas o satélite vai numa direção só. Eu acho que foi duas vezes que eu vi satélite indo e voltando, ou indo e trocando em direção. Sim. Aí não é satélite, né? Não sei o que que é. Isso eu vi duas vezes já. Não era drone também? Não, cara. Tu sabe como é que é um satélite quando tu vê? Não. Tu olha as estrelas, tu vê todas as estrelas. Aí tu vê uma estrela se mexendo assim, ó. Esse é o satélite. Tá. Só que onde a gente mora é muito visível. Tu vê o tempo inteiro. Starlink, você vê aquela... Tá. O tempo inteiro. Um monte de satélite um atrás do outro. Dá pra ver certinho. Starlink, tudo. E esse daí não era satélite. Cara, era satélite. Eu tava olhando, era satélite, de certeza. Mudou de direção, cara. Eita porra. Então, tipo, era uma estrela que tá indo, daí ele vai pro outro lado. Cara, o que é isso, né? E aí outra coisa... Cara, tu tem que resgatar esse vídeo. Meu Deus do céu. Tá aí eu e um camarada meu, dois camaradas em Curitiba, gravando um documentário. e a gente tava pegando um B-Roll de Aurora. B-Roll, né? Tipo, sabe o que é B-Roll? Tu filma... O principal... O principal... E tem outros detalhezinhos pra completar a filmagem, sim. Completar a filmagem. Aqui nós estamos filmando umas Auroras, assim, e eu andando de carro, e ele falou, não, eu quero pegar a Aurora enquanto tu dirige. Ele abriu o vidro, meteu a câmera pra fora, começou a pegar a Aurora, e a Aurora tava na nossa frente, assim. E ele virou a câmera pro lado e deixou a câmera rodar. E dali a pouco ele me diz assim, o que que é aquilo? Eu não tô brincando. Isso aí foi viral no mundo inteiro. No mundo inteiro, cara. O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que que é aquilo? E eu falei, o que? E ele falou, aquele fogo? E ele me apontou assim, cara. E só dá pra escutar a minha voz. Tá ligada a câmera? Só escuta a minha voz. E a câmera tá ligada? Ele disse, tá. E aí vem vindo, vem vindo, vem vindo, e vai pegando fogo, assim, vai pegando fogo, e chega e explode. Cara, bota aí e assiste. Eu não tenho como... Bota aí, Poquito. Escreve ali, Meteoro, Chico. Cara, vai achar aí... E não tem explicação. Não, é tipo um meteoro, um meteorito, não sei. Mas é tão perto, foi tão... Quando explodiu, iluminou as montanhas. Fez barulho? Não. Sem som? Não. E parecia que era tão perto, mas quando estourou assim, iluminou as montanhas que estavam muito longe. Mano. Não as que estavam perto. Então, é uma coisa... E o Yuri, que é um baita produtor de vídeo lá de Curitiba, lá, meu amigo, que teve a sorte, ele disse, não, não, ficou filmando, cara. E ele pegou o negócio, tipo, tava filmando já, e a gente tá andando de carro. É esse? Dá um play aí. Vamos lá. Ó, tá ali. Caramba. Olha isso. E a gente tá andando de carro, ó. Sim. Ó, eu botei inglês ali pras pessoas, né? O que é aquilo? O que é fogo? Não sei o que, dá pra escutar. Ele gritando. Vai aumentando, aumentando. Olha, olha, olha. Pou. Mano, e se tu olhar, quando estoura, ele ilumina atrás da montanha, muito longe, as outras montanhas. E eu tenho um vídeo original desde o início, quando entra na atmosfera. Ele tava gravando tipo 10 minutos, assim, sem nada, e no meio apareceu isso. Olha. Esse vídeo... Sem barulho? É, sem barulho. Foi viral no mundo inteiro. Que foda. No mundo inteiro. Olha. Ó, ele ilumina a montanha de trás, mas não ilumina essa aqui. É, pra ver a distância, né? Então, ele tá longe, mas ele parecia que a gente podia encostar no negócio. É, isso aí é uma coisa que eu... É. Muita sorte, né? Porra! Deixar a câmera filmando lá, que acontece. Então, você tá indo pra Antártida, depois você conta pra nós como foi lá, então. Sim, cara, vou postar algumas coisas do Starlink lá. Que é a primeira vez, toda vez que eu vou pra Antártida, eu fico sem comunicação. Às vezes a gente fica... Você tá levando um móvel do Starlink? Como que é? O pessoal lá do acampamento levou. Ah, tá. Pelo que eu escutei, eles levaram o Starlink esse ano, vai ter conexão. Não sei se eu vou ter conexão 100% e tal, se eu tiver, vou meter uns livesão. Boa! Imagina! que a galera da Terra Plana surta muito com a Antártida. Falando o quê? Ah, que não tem... É um paredão, né? É que assim... Coloca aí a imagem da Terra Plana pra mostrar como que a Antártida é a teoria da Terra Plana. Eu concordo várias coisas do pessoal da Terra Plana, assim, de... de foto da Lua ser mentira e tal. Não mentira. Eu como fotógrafo, eu como videomaker, tu vê o Ascend do Lunar Lander, esse negócio saltando. é efeito especial do Chaves, do Chapolin pior. É horrível. Então, isso aí, tu vê umas coisas que sim, tipo, meu Deus, né? Mostrando pro coitado do povo em 1969... Ah, mas você acha que é mentira que o homem posou na Lua naquela época? Cara, a filmagem é muito falsa, tá? Agora, mas tem... Aliás, o Sacani aí ele falou todas as provas que tem, né? Isso, isso... Daí a galera fala sobre isso e tal, e eu concordo com eles. Agora, quando eles começam a falar da Terra, tem um esquema, eles falam que a Terra é assim, ó, tem um paredão de gelo ao redor, isso é Antártida. É tipo Game of Thrones. Como que tu... Daí eles falam que o Sol fica girando assim, ó, junto, tá? o Sol fica... É local e ele gira assim. Mas é a Terra plana mesmo, por isso que chama planeta, senão era redondeta, né? Redondeta, eu estudei tudo da Terra plana, é uma teoria... Pô, cara, existe muito ódio entre o pessoal e eu acho que é uma teoria, pô, uma coisa muito legal, né? Ah, mas é viagem pra caro, os caras fumaram maconha, né? Não, não. Olha só, cara. Cara, não tem como tu ter sol da meia-noite aí. É. Tu tá entendendo? É verdade. Quebra aí, quebra aí. Já quebrou. Toda vez que eu vou pra lá agora, não tem noite, é só Sol. Sol fica rodando assim, ó, na minha cabeça. Como que o Sol vai rodar na cabeça se eu tô num ponto? Por exemplo, ali perto da América do Sul, eu tô naquele ponto. Aí, se o Sol vai pro outro lado e gira, que nem eles falam assim, era pra ter noite, né? Só que aí, eu pesquisei, tem muitos sites que falam que é falso o negócio que tem, que é complô, que eles filmam o Sol da meia-noite lá, não é meia-noite, que não tem 24 horas de sol e tal, já vi muita coisa. E aí, daí eu falei, galera, você tem que entender que eu tô lá o tempo inteiro, eu vejo o tempo inteiro. Não quer confiar em mim? Não confia. Daí, um cara escreveu uma vez, é, vai saber se tu é pago lá pelas... É bem, eu digo, queria ser eu pago. Mas o Paquito não acredita na Terra Plana, ele tem uma teoria que funciona mais que a Terra? É a Terra Toroidal. É no formato de um donut. Ah! Já veio aqui um cara... Tá aí, o buraco é onde? É, exato. Como que é? O buraco é o quê? Diadema, velho? É. Diadema é o buraco. É o buraco. O pessoal de Diadema agora vai odiar você. O pessoal de Diadema vai apender a ideia. Mas é isso, os caras falam que, na teoria da Terra Plana, os caras são tão loucos que falam que se você conseguir escalar esse negócio, você desaparece aqui, tipo o Mario Bros, e aparece no outro lado, cara. Entra no cano. Aparece no outro lado? É. Tipo, você desaparece aqui, aparece no outro lado. Aí eu já achei que... Aí foi... Aí já viajou, né? Demais. Fala, Paquito. Como é que foi? Tem dúvidas? Você? O bigode dele congela no gelo? Tipo, se ele ficar com o rosto, vai ficar aquelas negocinhas assim? Pô, é Paquito, Paquitinho, do jeito que ele tá lá no gelo, pra já que ajeitava ele. Não, mas... Agora é sério. Esses piercings na boca, essas coisas aí... Putz, esquece. Não se cria, rapaz. Isso aí... Isso aí... Cara, congela tudo? Ah. E... Congela tudo. E você falou, e pra mijar, não dá. Dependendo da temperatura, você não pode colocar pra fora, tem que mijar dentro da roupa. Não, dá pra mijar, só que, cara, quando tu tá frio, fica pequeno o negócio, né? É, o meu fica pequeno, fica desse tamanho assim. É, não dá. Muito louco, pequenininho assim. É, ele dá uma diminuída, chega... Dá uma diminuída, chega a ficar desse tamanho. É, os 20 centímetros. Que louco, cara. Fica pequeniníssimo. Com frio, né? É. Mas dá pra mijar? O que que acontece? Daí, né... Você faz aquilo lá, e já fica congelado. É difícil de pegar quando tá desse tamanho, né? É, é. Aí, tu abre ali e tal, e mija, cara. Sai uma fumaceira. Quando tá a 40 graus assim, faz, cara, fumaça, fumaça. Pô. A água fervendo, quando tu joga pra cima, fervendo, tem que ser fervendo pra funcionar. Tu joga assim, ela não cai no chão. Ela só... Ah! Neve e coisa... É? Que doido. Qualquer um pode dar Google, todo mundo faz isso. É? Quando passa de 25, 30, negativo, tu bota uma térmica de água fervendo, abre ela e joga pra cima. Ela não cai no chão. Não cai uma gota no... Ele faz assim e vira fumaça no ar. Mano. A água. Cara, cara. E... E pra fazer xixi também, né? Não que congela no ato. Tu faz xixi ali, mas... Vai evaporando tudo. A diferença da temperatura que tá saindo do teu corpo, né? O líquido... É muito grande, então vê a fumaceira assim. É... Bem interessante. Porra! É... Chico, obrigado demais pelo papo, cara. Você não tá livre não, porque a gente faz três perguntas no final, mas tem mais alguma história antes das três perguntas aí que você acha legal contar de coisas estranhas ou coisas que aconteceram lá? Pois é, cara. Inusitadas. São muitos anos, muita coisa, muita história, já nem lembro mais, tudo vai se... Você nunca congelou nada, assim, de... Ah, sim, já, já, já. Tem no meu canal lá, eu sangrando e tudo. E aí, mas... Pra chegar a perder uma extremidade é... Não, 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 bem tranquilo. Eu tenho só cicatriz assim na mão, várias na mão. Por causa disso? Isso, de... Chega a um ponto, tá tão frio... É que assim, as pessoas se assustam antes de dar a parada. Começa a esfriar, frio, 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 e daí dói a mão. Dói, é tipo... Uma... Um alfinete. Sim. No teu dedo. E aí as pessoas entram em pânico e tal, e eu me acostumei com essa dor. Esse é o problema. Tu se acostuma, não, não, não vai dar nada, não vai dar nada. E eu comecei a prender o limite do frostbite. Daí sinto a dor e continuo trabalhando e tal, e daí às vezes que dá merda, né? Às vezes que dá... Eu fui até um pouco mais que podia. Daí começa a sangrar. O que acontece? Congela. Se sangrar, é ótimo. Se sangrar, é ótimo. Porque daí libera aquele sangue que tá congelado, que tá morto, e a infecção acaba. Mas se tu pegar um frostbite, congelar, e tu não sangrar, meu amigo, vai quatro meses pra sarar, assim. Porra. Tipo, dor. A pele morta ali. A pele morreu, né? É. E se é um pedacinho, assim, vai ficar cicatriz pra sempre. Se for um pedaço maior, tu é obrigado ir no médico e arrancar. Meu Deus. Tirar. E aí se for, claro, ao redor do dedo, se tu tem que amputar, porque vai infeccionar o sangue, e tudo vai continuar. espalhando. Tem que cortar. E o nariz fica vermelho e vermelho até ficar preto, né? Quando fica preto... Começa branco. Ah, é? Quando ele fica branco, 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 se chama frost nip. É o início do congelamento. Tá. Aí, isso dá pra reverter. Então, sempre quando a gente tá no frio e tal, tem que ficar olhando... Eu faço um briefing pelas pessoas, né? Ó, olha pro rosto do teu amigo, teu amigo olha pro teu rosto. Se tu vê alguma coisa branca no rosto, avisa na hora, tira a luva e bota... Na parte que tá... Na parte... A palma da mão, que tá quente, bota ali e segura, e segura, e segura, até a cor voltar. Tá. Porque depois disso, vai pra ficar azulado. Porra. Daí o azulado já vai ter consequências, daí pro preto que tem que arrancar. O azulado ainda... Daí tem consequências, entendeu? Já tá detonando sangue, já vai ter infecção, tu vai ficar. Eu tive um frostbite aqui, que me... Não tratei direito, me deu uma infecção no nariz, meu nariz ficou desse tamanho, foi pro rosto, assim. Cara, fiquei mal, tive que tomar um monte de antibiótico e tal. Não é brincadeira. Mas você tava fazendo o quê? Você ficou muito tempo fora? Não, eu tô sempre lá fora, daí congelou um pedaço aqui, dentro, aqui, ó. Sim. E eu senti muita dor, muita dor, muita dor, e não dei bola, não cuidei. Entendi. E aí, quando congela, o que que acontece? Esse sangue, ele fica podre, ele fica morto. E ele vai infectando outro sangue, ele vai espalhando uma infecção, entendeu? Então, você que aconteceu isso, ficou sangue congelado aqui, pega um isqueiro, e acenda ele no nariz até... Não é? Não, né? Não. Melhor não. Mete a mão. Mete a mão. Coloca a mão aqui pra esquentar. É. Pô, Chico, obrigado demais, cara. Obrigado, aí, tem os seus amigos aí, tem os meus inimigos aqui, atrás, controlando as câmeras, e o papo foi legal, hein, cara. Agora, quero ver você nas três perguntas finais, que eu faço pra todos os convidados, e contigo não vai ser diferente. Eu não sei se você já respondeu a primeira pergunta, mas a primeira pergunta, eu quero saber o momento mais difícil que você passou na tua vida. O momento mais difícil que eu passei na minha vida talvez tenha sido esse de cair no gelo. É, eu imaginei. E que me abriu a cabeça, isso aí mudou a minha vida pra sempre. É mesmo? Porque quando eu sobrevivi disso, eu cheguei na cidade, eu tava voltando pra cidade, pra me aquecer, e eu vi que tinha um mundo todo branco lá, e tinha só um pretinho pequenininho, e eu comecei a entender que os humanos estavam se reunindo ali, de proteção, né, de proteção um com o outro, da natureza. E aí eu cheguei lá, e eu vi que na cidade, depois de eu sobreviver disso, eu fui tomar um café com um amigo, e meu amigo tava depressivo, não quis escutar a minha história, e começou a falar que tava mal, que a namorada dele acabou com ele, que a vida dele acabou, que, sabe? E aí eu vi que os problemas não são reais dentro daquela bolha da cidade. Que um problema real é aquilo que tava acontecendo lá fora. Né? Que tu pode morrer lá, congelado, um urso te comer, um negócio assim, né? Mas aquele probleminha lá dentro da cidade não vai dar nada. A pessoa não vai morrer, a namorada dele acabou com ele, pô, arruma outra pra ele. Né? Ninguém, ele não vai morrer. Não é um problema sério. E eu comecei a levar a vida num jeito mais leve, mais simples. As pessoas chegam a tal coisa acontecer, pô, outro trabalho não entregou, pô, outro relacionador, não sei o quê. Tá tudo certo. É. Vamos me matar? Não. Então tá tudo certo. Então, aí esse dia eu aprendi muita coisa no dia, acho que mais difícil. Pô, imagino. A segunda pergunta tem a ver com essa, a gente vai morrer um dia, né? Espero que demore um bom tempo. Espero pelo menos eu chegar até lá e a gente conhecer a Aurora Boreal. Morre depois, bem depois. mas esse programa vai ficar um tempinho aqui na internet. Pra quem estiver aqui vendo esse vídeo daqui uns 243 anos do futuro, manda um recado pra eles aí. Fala quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Chico. Eu acho que a gente tá com uma vida muito confortável. e a gente acha que certos problemas acontecem porque existe depressão, é uma doença que pega, que existe não sei o quê, que acontece. E tudo isso é o corpo desregulado, é o excesso de conforto, entendeu? O nosso corpo precisa liberar adrenalina da maneira certa, ele precisa liberar endorfina da maneira certa, dopamina de maneira certa, não o dia inteiro com o telefone, não o dia inteiro olhando pro computador, não o dia inteiro jogando cassino, tá ligado? Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho, nem sei o que é essas coisas, mimam tudo isso, negócio de jogo aí o dia inteiro. Então, eu acho que a nossa vida ficou tão confortável que a gente esqueceu o como o corpo humano foi feito, o pra que foi feito o corpo humano. E aí começam a aparecer certos problemas e aí tem vários estudiosos que vão apontar mil e uma coisas. só que eu vou dizer pra vocês a cura pé descalço vai pro mato joga o celular pra outro lugar se perde no mato por meia hora uma hora e volta. Tu vai ver que a vida vai ficar mais leve vai ficar mais simples e tu vai começar a produzir esses químicos do corpo que precisa naturalmente. eu sou um guri de apartamento nasci como um guri de apartamento sem entender a vida e quando foi jogada a vida pra mim simples dos caras caçando pescando sobrevivendo e fazendo eu vi que eu tava muito mais leve muito mais feliz e eu comecei a entender que tu pegar um carro de fórmula 1 e dirigir em paralepípedo vai acontecer o que? Vai quebrar. Não adianta o mecânico vai dizer olha isso aí é um problema do óleo do não sei o que não tá dirigindo no paralepípedo vai quebrar o corpo humano tá dirigindo no paralepípedo agora precisa voltar pro asfalto e o asfalto é o contrário do asfalto é o mato é a neve é o mar por isso que surfar faz bem nadar no mar o cara volta as origens voltem as origens se daqui a 100 anos estiver assistindo esse vídeo vai tá inteligência artificial né todo mundo robotizado braço mecânico e daí tem problema vai pra natureza desliga um pouco e se conecta com o que tu foi feito pra se conectar exato tô nesse tô nesse caminho aí e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida um questionamento divide aí com a gente eu tenho que questionar mesmo o homem foi pra lua ou não foi eu realmente cara tem um vídeo que é tão falso e ele é eu tirei da site na mesa ele é tão falso que qualquer pessoa que eu mostro diz que é falso o Paquito vai te responder cara todo mundo olha aquele vídeo e diz aí eu fico pensando será que foi ou não foi Paquito o homem foi a lua ou não foi cara então contrataram o Nolan pra fazer a filmagem é Christopher Nolan do homem indo a lua só que ele é muito perfeccionista sabe o que ele falou vamos filmar mas vai ter que ir pra lua mesmo e aí acabou e foi lá e filmar não tem que fazer certo mas tem um trecho aí do Sergião que veio aqui no nosso programa ele fala todas as as coisas que comprovam que o homem foi a lua então assistam aí esse corte aí ah legal legal eu só tenho eu vou botar acho que é botar até no meu stories depois vou botar o vídeo direto do negócio da NASA as pessoas olham e aí qualquer um e vem aqui comentar não qualquer isso e vem aqui comentar qualquer um assista o vídeo oficial do Lunar Lander sim decolando da lua em 1972 a última vez que foi que foi filmado e uma pessoa com dois neurônios na cabeça me diga se é efeito do Chapolin e do Chaves ou tem uma linha levantando é real só isso tá bom aí comentem aqui depois que assistiram o vídeo lá que ele vai colocar comentem aqui nos comentários valeu gente o Paquito é contigo aí né aquelas paradas que você tem que falar vamos falar da Insider que tá com essa promoção de final de ano muito louca aí né o gerente ficou louco link na descrição e QR code na tela você vai direto por inteligência inteligência 12 12% de desconto em todo o site não é isso aí fechou então dá like no vídeo curte torne-se membro inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma live torne-se membro pra participar de todas elas e se você chegou aqui até o final com a gente pra você provar que você chegou aqui até o final vai falando enquanto eu te acerto vai você comenta aí vai fala você comenta aí pra gente fio dental tá bom escreva um fio dental nos comentários pra gente saber que você chegou até o final desse vídeo valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau